Bom dia a todos. Às 10 horas e 40 minutos do dia 22 de outubro de 2024, declaro abertos os trabalhos da 5ª audiência pública da Comissão de Segurança Pública e Assuntos de Polícia para tratar da regulamentação da lei orgânica da Polícia Civil. Com muita alegria, anuncio a presença da deputada estadual, ex-chefe da Polícia Civil, delegada doutora Marta Rocha. Muito obrigado pela presença. Ela que é membro da Comissão de Segurança Pública, membro titular, e muito tem colaborado e nos ajudado nos temas mais pertinentes referentes à área de segurança pública. Gostaria de chamar para compor, de convidar para compor a mesa a doutora Alessandra. Muito obrigado pela presença. A doutora Jéssica, ambas representando a CEPOL, e também o doutor Haroldo, que aqui representa, então, a Secretaria da Casa Civil, secretário Nicola. Convido também para compor a mesa. Hoje nós vamos, então, tratar desse tema, debater sobre esse tema aqui na audiência pública, um tema muito importante para a área de segurança pública, particularmente para a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. E, antes de continuarmos e de darmos início a todos esses debates, eu passo a palavra, então, para a deputada Marta Rocha. Bom dia a todos e todas. Quero saudar aqui o nosso presidente, deputado Márcio Gualberto. Dizer que o deputado Márcio Gualberto tem trazido para a Comissão de Segurança Pública questionamentos importantes, discutindo temas sensíveis, e sempre com o foco de não só garantir a segurança, a paz da comunidade, mas também na valorização dos servidores que integram as forças policiais. Então, deputado Márcio, quero aqui dizer da importância do trabalho que tem sido desenvolvido pela Comissão de Segurança, e sempre que possível, a Comissão de Servidores Públicos, que eu ora presido, faz também uma interlocução com a segurança pública, no sentido, entre outras coisas, da solução dos concursos da área da segurança e da garantia dos direitos. Quero saudar individualmente todas as representações, vou me permitir a não nominá-las, porque só vejo aqui servidores da Polícia Civil comprometidos na defesa e na valorização dos servidores das forças de segurança, então é muito importante que isso aconteça. E quero, como já havia informado aqui ao deputado Márcio, vou me ausentar, vou abrir uma audiência pública, que presida uma frente de enfrentamento à tuberculose e também às doenças transmissíveis, e a gente está aí diante desse caso alarmante e pavoroso que foi a infecção das pessoas que receberam transplante, essa audiência já estava designada, e nesse sentido, diante dos acontecimentos, se faz necessária a sua realização. Estão aqui representando no nosso gabinete a comissária Sueli Guzzo, a delegada Vanessa, e eu retorno pedindo licença para abrir a audiência, encaminhar e retornar aqui, e agradecer desde já a gentileza do deputado Márcio Galberto de me permitir a fazer essa saudação. Obrigada, até breve. Muito obrigado, deputada Marta Rocha. A partir da fala da deputada Marta Rocha, estão abertos oficialmente os trabalhos da Comissão de Segurança Pública e assuntos de polícia. Passo a palavra, então, para a primeira pessoa inscrita, lembrando que aqueles que desejarem fazer uso da palavra, as inscrições ainda podem ser feitas ali no meu canto esquerdo, direito de vocês, com o doutor Gabriel. Passo a palavra, então, ao primeiro inscrito, ao comissário de polícia, senhor Nilson Alves Filho. Obrigado. 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 Comissário, o senhor dispõe de cinco minutos regimentais, por favor. Senhor presidente, eu quero, em primeira mão, parabenizar pelo excelente trabalho que vem realizando diante da presidência da Comissão de Segurança Pública e assuntos de polícia, o que nos honra muito, não só a condição do senhor em ser um deputado, mas também de ser um policial civil do Estado do Rio de Janeiro, a qual também, no período que estava em atividade, na ponta, elaborou e exerceu com prontidão para aquilo que fomos chamados de servir à sociedade carioca. Diante disso, estamos aqui representando não só a Unicompol, mas também a todos os policiais servidos do Estado. E a gente inicia a nossa fala cobrando a nossa doutora Jéssica Oliveira, e quero cumprimentá-la, cumprimentá-la também, a doutora Alessandra, e cobrando, porque tivemos uma reunião convocada, senhor presidente, pelo secretário à época, doutor Fernando Albuquerque, e depois aos cuidados do doutor Pieroni, e foi nos pedido, os presidentes das entidades, que fossem elaboradas, cada uma, de forma individualizada, o ofício, e encaminhada para poder ajudar no grupo de GT, GT, esse publicado no Boletim Informativo da Polícia Civil, onde constam os pares que aqui se fazem presente, e a Unicompol encaminhou o ofício 011-2023, datado de 27 de fevereiro de 2023. Alguns pontos foram atendidos com a modificação que tivemos exatamente na lei orgânica, que é onde diminuiu o tempo do atual secretário de polícia, e ali nós tivemos alguns pleitos atendidos, que foi a colocação do comissário de polícia na cadeira do conselho, e também na situação de chefia. Agora, o que mais nos chamou a atenção, que até hoje a gente está sem uma resposta, e a gente espera ter essa resposta hoje, é o compromisso que ficou lá atrás acordado, referente também à questão dos aumentos, referente ao vale-refeição, e o transporte, que isso também foi colocado na nossa minuta, no nosso ofício, e também foi colocado dentro do pedido do nosso ofício da Unicompol, a questão referente ao plano de saúde, que foi uma emenda, na época não foi nem modificativa, foi editiva, proposta pela Unicompol, e essa emenda sofreu certas modificações, e acabou que ficou com um texto bem diferenciado. Então, a gente propôs no ofício, na regulamentação da lei orgânica, que esse plano de saúde fosse através de subsídio, e ficou de ter uma resposta. Outra questão também que nós colocamos lá no ofício, foi a situação desse subsídio para a inclusão também das pensionistas sem paridade, porque até então só que estava com paridade. Outra questão, dentro dos cinco minutos, a extensão da gratificação de atividade técnica científica, lá no seu artigo 43 do inciso 14, nós propusemos que ela fosse estendida a todos os policiais civis que tivessem um nível superior. Outra questão também foi a correção anual do que nós falamos do auxílio, transporte, auxílio e aumentação, do artigo 43, inciso 2 e 15, que fosse feito não só como é hoje, estamos há quase oito anos, se não me falo a memória, sem uma correção, mas que essa correção fosse feita anualmente. E uma outra situação que nós pleiteamos lá atrás, em 2023, é agora, no dia 10 de outubro, propusemos um ofício, protocolizamos um ofício ao atual secretário Vitor César, doutor Vitor César, a situação dos aposentados na emissão do laudo psicológico. Nós brigamos lá atrás muito sobre isso, por quê? No momento em que o policial civil mais necessita de economizar, é quando ele mais gasta, com 250, 350 reais no laudo psicológico, por uma psicóloga credenciada pela Polícia Federal. E nós fizemos levantamento, a policlínica dispõe de 11 psicólogos, sendo oito, não sendo da Polícia Civil, e três, sim, da Polícia Civil. Então, nós pedimos isso lá em 2023, e agora pedimos de novo, senhor presidente, em ofício, protocolizado, volto a dizer, ao senhor Paulo, o delegado doutor Vitor César, que fosse procurado uma forma desses três psicólogos, que são da Polícia Civil, serem credenciados pela Polícia Federal, e assim seria estendido, de uma forma gratuita, para todos os policiais civis, esse laudo psicológico, para aqueles que desejam, na verdade, terem o seu porte de arma após gozarem da aposentação. O outro ponto que nós colocamos também, e tinha sido acordado pelo presidente, pelo presidente, não, pelo nosso secretário, é o aumento do índice vertical para a classe mais alta dos cargos do inspetor e oficial de cartório, para o índice de mil, para mil e duzentos e cinquenta, de uma forma escalonada, atingindo todos os demais. E isso ficou asseverado, que seria feito, não tivemos resposta. Outra situação, que nós colocamos também, foi a questão do auxílio-saúde, onde poderia-se pensar uma forma de, volta a dizer, do subsídio. Colocamos o auxílio-educação, que foi a proposta nossa. Então, dentro da regulamentação que se busca hoje e se espera alcançar, esses pleitos são, assim, o que nós entendemos ser os de mais relevantes. Lógico que os outros colegas vão debater a questão da unificação, que a gente concorda com todos os pontos. Já conversamos aqui com o comissário Márcio Garcia, de forma separada. A Unicompol apoia totalmente o que foi colocado nesse sentido. E esperamos também ter o nosso ponto atendido. Outra questão é a forma de podermos alcançar o índice da GHP, é 105%. Hoje, os delegados alcançam 105% porque gozam do privilégio de fazer o curso superior de polícia. E nós, os policiais civis, o máximo que alcançamos é 100%. E foi proposto pela Resolução 936, de 2016, a criação do CGCOM, que é o curso de especialização dos comissários de polícia. E nós propusemos isso, isso também está dentro da lei orgânica, e dentro do ofício que encaminhamos em 2023, a possibilidade desse CGCOM ser reconhecido e ser majorado em 5%, onde, então, os policiais civis que concluíam ou que concluíssem o CGCOM pudessem alcançar os 105%. Então, essa é a fala da Unicompol dentro do ofício que encaminhamos. Só porque eu fiz menção do ofício, nós também propusemos que o índice vertical de 1250 também fosse alcançado aos períodos papiloscopistas pelas complexidades das atribuições que eles passaram a exercer após a mudança do cargo. Essa é a nossa fala, agradeço, e que Deus continue abençoando a todos nós. Muito obrigado, comissário Nilson. Eu não sei se os representantes da Secretaria de Polícia, de Estado de Polícia Civil, vão querer responder agora, mas, de qualquer maneira, enquanto isso é decidido, eu passo a palavra, então, para o doutor Leonardo Afonso. Enquanto o doutor Leonardo se prepara para falar, eu gostaria de agradecer a presença do investigador Alberto Carlos, da senhora Vanessa Boechat, assessora parlamentar da deputada Marta Rocha, do Alexandro Câmara, do gabinete, o deputado Marcelo Dino, do Roberto dos Santos, membro da comissão unificada da PESERG, do investigador Leonardo Serpa, muito obrigado pela presença, e do investigador Paulo César Gomes. Passa a palavra, então, ao doutor Leonardo. Alô? Bom dia. Bom dia a todos os presentes. Bom dia, deputado Márcio Alberto. Bom dia. Parabenizar a sua iniciativa aí, por essa audiência pública, cumprimentar aqui as minhas colegas, doutora Jéssica, doutora Alessandra, cumprimentar também o senhor Aroldo Neto, subsecretário da Casa Civil, cumprimentar os demais membros aqui, das entidades classistas aqui, e falar... São cinco minutinhos, não é? Primeiro, da importância da nossa lei orgânica, para quem não se lembra, foi enviado para cá um Frankenstein, com 207 artigos, uma coisa horrorosa, sem pé nem cabeça, sem nenhum tipo de diálogo, seja com as entidades classistas, seja com os parlamentares que aqui estavam, e depois de um intenso trabalho aqui, a gente conseguiu mais de 600 emendas, conseguimos aí, ao final desse trabalho, uma lei orgânica enxuta, com diversos direitos, e que deu uma organicidade à instituição, e também minimamente tentou ali garantir os direitos aos servidores, porque é muito importante que, além dessa organicidade da instituição, a gente garanta ali o mínimo para o servidor poder exercer o seu munos público, que na polícia é muito difícil, e aí a gente conseguiu colocar muita coisa ali nessa lei orgânica, só que, infelizmente, passados dois anos, a gente não teve nenhum avanço, nenhum avanço para a regulamentação. Eu tento acreditar aqui, mas, na verdade, passados dois anos, não houve, repito, nenhuma regulamentação, nenhuma regulamentação, seja da prisão do policial civil, seja da assistência médica, seja do adicional noturno, seja do auxílio-educação, seja a gratificação da compensação orgânica, a gratificação em razão da central de flagrantes, a gratificação para o policial civil que tem a pessoa com deficiência sob sua responsabilidade, a assistência jurídica gratuita ao policial civil, o GHP em cima dos vencimentos, como era o bombeiro na polícia militar. Então, há uma descrença muito grande, deputado, infelizmente, com o atual governo, de que vá-se fazer alguma coisa para garantir algum direito do policial civil. A gente tem aí uma expectativa, porque houve a troca do nosso secretário, e a gente passou a ter um novo diálogo aí, o doutor Filipe Cura é uma pessoa sensata e entende os anseios dos policiais civis, mas, ao mesmo tempo, a gente tem aí uma descrença muito grande de que o governo sinalize de maneira positiva para que haja algum avanço aí para regulamentar algum desses direitos. São diversos direitos aqui, alguns não têm nem cunho patrimonial, já poderiam ter sido feitos e não o fizeram por falta de vontade política. A única coisa que foi feita aqui foi, em outubro de 1923, alterar a própria lei orgânica. Foi muito trabalho para termos uma lei orgânica em junho de 1922. Um ano e meio depois, a única coisa que foi feita, o governador mandou para cá um projeto de lei para alterar a própria lei orgânica para botar um secretário que era de sua vontade. Então, assim, a gente vem aqui reivindicar e pedir minimamente que haja aqui um cronograma do deputado Márcio. Tem que ter um cronograma. O governo tem que dar uma sinalização. Olha, esse direito aqui vai ser regulamentado, esse aqui vai ser regulamentado. Não venha com essa história de procuradoria do Estado, desculpa para lá, desculpa para lá, para cá. Os policiais civis não aguentam mais essa embromação, essa enrolação. A gente precisa de compromisso e datas. Olha, vamos verificar aqui, por exemplo, o vale alimentação que o próprio governador já falou que ia aumentar desde 2012 o mesmo valor. Quanto foi a inflação da alimentação nesses 12 anos aí? Porque o nosso vale continuou o mesmo valor. Então, enfim, a gente espera que saiamos aqui hoje dessa audiência pública. O deputado, mais uma vez, parabeniza o senhor, mas com o compromisso do governo, o senhor da base do governo, para a gente ter um compromisso do governo, da Casa Civil, da própria Secretaria de Polícia, para escolher alguma coisa. São mais de 15 direitos, escolhem um, dois, façam alguma coisa. O que não dá para fazer é continuar a gente aqui, vindo aqui de dois em dois anos, de seis em seis meses, e nada é regulamentado. Então, enfim, não queria me delongar mais, só queria agradecer mais uma vez a iniciativa, deputado, e pedir aí, encarecidamente, que saiamos daqui com compromisso para que algum desses direitos seja regulamentado aí. Obrigado, um abraço. Muito obrigado, doutor Leonardo. Passo a palavra, então, para a senhora Márcia Bezerra de Menezes Machado, comissária de Polícia e presidente do Sindipol. Obrigado. 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 Bom dia a todos. Márcia Bezerra, presidente do Sindipol. Cumprimento o deputado Márcio Galberto, cumprimento todas as autoridades presentes. O Sindipol, hoje, vem a essa audiência pública para chamar a atenção, deputado, de alguns pontos necessários para regularização. Primeiro, eu gostaria de dizer que contamos com a ajuda de muitos deputados para que as nossas emendas fossem colocadas dentro da lei orgânica, fizessem parte da nossa lei orgânica. E, se não fosse o movimento dessa casa, deputado, eu acho que nós não teríamos tempo e não vou falar nome por nome, para ser injusta, mas muitos deputados nos ajudaram. Em contrapartida, foi estarecedor ouvir que muitos deputados, aliás, todos, votaram unanimemente para modificar um único artigo da lei orgânica possibilitando a entrada do secretário Marcos Amin. Um único, todos os deputados, direito, esquerda, centro, em cima, embaixo, todos foram unânimes. Então, é muito fácil falar que o governador não quer, mas eu gostaria, deputado, de ouvir dos deputados de forma unânime. Queremos a regularização da lei orgânica da Polícia Civil, porque ela modifica a qualidade de vida do policial civil, ela modifica a qualidade do serviço prestado à sociedade. não é simplesmente benefício para o policial civil, é para a sociedade. Quem aqui não sabe que os nossos índices aumentaram de forma alarmante, será que todos vão ficar de olhos fechados para isso? Não tem como, vivemos nesse Estado, é nesse Estado que nós vivemos. então precisamos, deputado, uma modificação de ação dos representantes, dos nossos representantes, os senhores e daqueles que fiscalizam o governo. Bom, temos em novembro de 1923, deputado, a lei orgânica nacional, a lei orgânica social passou a avaliar em novembro de 1923. Pela Constituição, ela se sobrepõe a lei orgânica estadual. É outra coisa que nos traz muita surpresa. Nós iniciamos o trabalho muito antes da lei orgânica nacional. O Sindipol participou da lei orgânica nacional, participou da lei orgânica estadual e eles conseguiram concluir, estão regulamentando e nós não. Como já foi falado aqui, dois anos de atraso, dois anos de inércia, de falta de ação desse parlamento. Um ponto que nós queremos chamar a atenção é oficial investigador de polícia. Já existe, já é claro na lei orgânica nacional essa unificação de cargos. Hoje nós temos aqui uma situação absurda dos investigadores. o investigador ele simplesmente vai de encontro ao artigo 38 que fala o seguinte uso das designações hierárquicas, desempenho de cargos e funções correspondentes à condição hierárquica. A polícia civil trabalha com cumprimento de leis, mas ela não cumpre leis. O que adianta fazermos normativas se nós não cumprimos, se nós não buscamos o cumprimento dessas leis? Então, oficial investigador de polícia é para acontecer, ontem acabaremos com uma injustiça dentro da polícia civil. Eles trabalham como qualquer outro cargo, mas recebem menos do que os oficiais de cartório, menos do que os inspetores para exercer aquela função. Isso não pode continuar. Márcio, se me permite uma parte? Sim. O governador acabou de entrar em contato e disse que vai determinar a criação de grupo de trabalho com os representantes de classe para, junto com a Secretaria de Polícia Civil, tratarem da regulamentação de acordo com o gosto dos maiores beneficiados, que são os policiais civis. Ótimo. Então, acabou de ligar, estou repassando nesse exato momento o que ele me disse, porque enquanto vocês estavam falando, eu passei para ele uma das reivindicações e acho que uma das grandes reivindicações que foram trazidas até agora é justamente a possibilidade que os senhores gostariam de ter de participar dessas discussões para que não venha para a LERJ algo que foi considerado aqui um bacalhau e bateu o recorde de emendas, isso não é interessante nem para a instituição Polícia Civil, muito menos para a LERJ que isso aconteça novamente. Está bom? Então, desculpa te interromper, é só para passar essa notícia. Excelente interrupção, deputada. Deputada, então, eu vou ser breve nos pontos que o sindicato entendeu de ser de maior importância. Primeiro ponto, já foi falado o oficial de investigador de polícia. Segundo ponto, promoção. As nossas promoções atrasadas até hoje, nós temos aqui uma ação civil pública determinando a atualização de todas as promoções, o que não acontece. Dentro da nossa lei orgânica, nós temos esse ponto, então, precisamos dessa regularização para ter a promoção do policial civil dentro do prazo do intertício. Também temos aqui o Conselho Superior de Polícia, e aqui trago para o deputado a necessidade de ser revisto, de ser regulamentado nesse ponto. Já vimos que o nosso Conselho Superior de Polícia às vezes toma decisões que podemos dizer equivocadas. Fica muito claro nas promoções por bravura, não é o policial. O policial entra com o processo, quem analisa é o Conselho Superior de Polícia. Deixar que o Conselho Superior de Polícia escolha quem vai ser promovido, teme o sindicato que nós podemos ter decisões equivocadas como temos na promoção por bravura e vemos isso, é um clamor da categoria policial. Isso fez com que o sindicato entrasse com uma denúncia no Ministério Público para que fosse revisto a cronologia da análise dos processos. Então, o ponto da promoção simplesmente tendo na mão de alguém a escolha de quem vai ser promovido é temerário, deputado. GHP incidindo sobre o cálculo do triênio. Hoje, nós temos quase metade dos policiais civis com o GHP incidido na metade do triênio. Precisamos regularizar. Não são duas polícias, é uma única polícia, todos trabalhando de forma igual. Temos que regulamentar isso porque metade recebe e outra metade não recebe. não tem como ficarmos calados a essa disparidade. Vou trazer aqui um assunto que seria o auxílio adicional de necessidade. Vemos isso no artigo 43. Nós temos hoje dentro da Polícia Civil um caso emblemático do Francisco, filho da Gisele e do Pedro, dois policiais civis. Ele é vítima de uma de uma doença que só tem sete, sete no mundo todo. Ele é o único brasileiro. A nossa lei orgânica no artigo 43 prevê um adicional de 20% para esse tipo de caso, adicional necessidade. Quantos nós, policiais civis, temos filhos com necessidades especiais? Onde você, além do tempo, hoje nós já temos o tempo não é um problema porque você pode ter diminuído a sua carga, mas não é só de tempo que você necessita, você tem um gasto muito maior. Então, você precisa desse adicional de necessidade. O último ponto que eu trago para os senhores é a previdência dos novos. Até hoje, deputado, até hoje não temos uma definição sobre a presidência dos novos. Precisamos, de forma urgente, regulamentar. Muitos são os pontos que devem ser regulamentados. Acredito que vão ser falados aqui, mas, deputado, gostaria que essa casa cobrasse ao nosso governador. O senhor já deu uma resposta imediata, só com uma audiência pública, o senhor colocando ao nosso governador, já teve uma modificação. mas precisamos ser mais coesos, mais firmes. Nós, policiais civis, não estamos aguentando mais. Trabalhar em uma casa que cobre o cumprimento de lei e ser vítima do não cumprimento de lei está criando um grande problema para o policial civil. Obrigada, senhor. Muito obrigado. Você é comissária, não é, Márcia? Isso, não é? Eu tenho paixão. Não, jamais, jamais. E eu só gostaria de fazer uma outra colocação em cima disso, porque, quando um tema vem para o plenário, ele vai ser votado. A Sueli está aqui. E eu gostaria, aproveitando a presença de vocês, até falar que eu fui um dos que votou favoravelmente à mudança. Veja, veio para o plenário, vai ter que ser votado. porque foi algo que eu acho que passou despercebido, pelo menos por mim, passou batido isso na lei orgânica. Essa questão de ter um determinado tempo no cargo. E, quando chegou aqui para nós votarmos, eu confesso que fiquei no grande impasse. Porque, veja, se eu não me engano, a modificação ali na lei orgânica, não sei se tem 15 anos no cargo, alguma coisa do tipo. só que o tempo de inspetor, ele foi menos policial? Foi menos tira, porque ele foi inspetor? Eu não tive dúvida. Eu, quero falar publicamente, não tive dúvida. Evidentemente que aquilo não pode ser jogado fora. Os 15 anos de inspetor. Eu estaria depondo contra aquilo que eu acredito, a minha consciência. votei favoravelmente e disse para os colegas, votei favoravelmente, porque, se veio, vamos ter que votar. E outra coisa, não posso dispensar esse tempo dele de inspetor, ele aprendeu muito, ele foi tão policial quanto um delegado, e aí votei. Agora, na regulamentação, isso pode ser melhorado? Pode, agora vai ter que escolher. 20 anos no cargo, 20 anos na instituição, como é que a gente vai fazer? Também não vejo nenhum bicho de sete cabeças, entende? Mas, naquele momento, eu pensei na questão do tempo dele de inspetor, poderia ser de investigador, poderia ser de oficial de cartório, poderia ter sido de perito, enfim, ele já teve uma, já tinha uma experiência como policial, no combate ao crime, enfim, então, naquele momento, eu achei que aquilo não poderia ser menosprezado. Está bom? Então, foi dessa forma que eu votei sem tirar nem pôr dessa forma simples assim. Esse foi o meu raciocínio. Passo a palavra, então, para o senhor Luiz Cláudio Mendes da Cunha, vice-presidente do Sindipol. E depois, tem alguns temas aqui que foram tocados por você, pelo doutor Leonardo, que nós já oficiamos o governo do Estado, a Secretaria de Polícia Civil, mas, se vocês puderem mandar para mim, mais uma vez, eu vou anexar tudo aquilo que nós já mandamos e mandar novamente para as autoridades competentes. mas recordando que, se o grupo de trabalho for e vai ser criado por determinação do governador onde vocês estarão, isso aí vai ser maravilhoso, porque tudo isso vai ser entregue, então, ali e debatido com quem pode resolver tudo isso e acolher essas reivindicações. Toda. Eu ainda não sei se vai ser dentro do Palácio Guanabara ou dentro da CEPOL. É uma coisa que pode ser debatida e vista por vocês. Mas, Luiz, vamos lá. Bom dia a todos. Bom dia, deputado, inspetor de polícia, Márcio Galberto, amigo nosso, delegados presentes, demais autoridades, todos os colegas. Todos os que nos precederam falaram com muita propriedade. Eu acho que a fala da Márcia esgota em grande parte tudo o que nós tínhamos para dizer e, até porque, para não sermos hipócritas, todos nós aqui sabemos o que precisa ser feito. O que se discute é como fazer e por que não fazer. Por que nós temos uma lei orgânica que foi a lei mais emendada da história da ALERJ, do Legislativo Estadual, amplamente debatida, contou com o trabalho de todos esses representantes que estão aqui, o seu gabinete, deputado, era o nosso gabinete, onde nós nos apoiavamos, principalmente o Sindipol, para, a partir dali, fazermos as nossas propostas. Então, não restou dúvida que, com as falhas que existiam, aquela, essa lei orgânica que nós temos, para aquele momento, era o que melhor representava o anseio do policial civil. Eu acho que nenhum de nós aqui tem dúvida disso. E aí, o que a gente ouve é que a lei orgânica não vem para a ALERJ porque ela prevê direitos que vão gerar impacto financeiro e tal, tal, tal. A gente vive escravo de um regime de recuperação fiscal. E isso tem servido de justificativa para que várias injustiças sejam feitas. Uma delas é humilhar o policial, humilhar o policial com R$ 12,00 de auxílio-alimentação por dia, que foi o primeiro ofício do Sindipol, quando lá chegamos, pedindo que o então secretário, o doutor Alan Tornovski, encaminhasse a nossa demanda para uma correção que o Degase teve naquele momento, para R$ 32,00. Isso lá se vão três para quatro anos. e nunca tivemos um aceno positivo. Aliás, tivemos sim. O governador disse diante de um auditório lotado na cidade da polícia que faria o nosso reajuste. Nós, recentemente, expusemos esse fio. Então, não vou descer em discussão de tecnicidade, nem vou falar de forma geral, mas quero falar sobre dois pontos específicos que chamam muito a nossa atenção no sindicato e sobre o qual nós queremos atuar com muita força. A Lei Orgânica Nacional das Polícias Civis prevê, no artigo 30, o auxílio-saúde, que também prevê a nossa lei orgânica estadual. Recentemente, o sindicato procurou a Secretaria de Polícia Civil, de modo informal, dizendo que esse é um assunto muito caro para nós. Por quê? Porque isso impacta terrivelmente a vida do policial. Nós sabemos quanto é o salário do policial, nós sabemos a idade média de um policial e sabemos que nenhum plano de saúde vai custar menos de dois, três mil reais para um policial da minha idade, que ganha nove mil reais. Então, 30% do policial que trabalha com a exposição da sua própria vida e da sua saúde já são ceifados por um plano de saúde que nós não temos nenhum tipo de auxílio. Essa previsão desse auxílio-saúde dá margem a que nós façamos e, como o governador disse que quer fazer esse grupo de trabalho, já agradeço, o governador Sindipol agradece, agradeço ao deputado também a sua intervenção nesse sentido. Nós nos propusemos, inclusive, encustear um estudo para viabilizar um plano de saúde da Polícia Civil. Fizemos pesquisas, estivemos em Brasília, existe em Brasília o PF Saúde, que é o Plano de Saúde da Polícia Federal, que cobra aos seus policiais um preço em torno de metade ou 30%, 40% do preço de mercado, porque é um plano de autogestão. Entramos em contato com uma empresa especializada nisso, fizemos pesquisas, fizemos consultoria e sabemos que é possível. E dizemos mais, o sindicato, inclusive, se dispõe a fazer o depósito calção do valor necessário para a manutenção desse plano de saúde, que não é pouco dinheiro. Nós estamos comprometidos com isso, porque o que não pode haver é um policial civil ser alvejado, como houve um perito no Complexo da Penha, e ser levado para o mesmo andar dos bandidos que tenham sido feridos e ligar para o sindicato alguém da família dele e dizer, olha, ele está aqui sem escolta, ele está aqui sozinho. Eu e mais dois colegas do sindicato fomos para lá para prestar esse apoio. No caminho, eu tenho que render essa homenagem ao doutor Ronaldo Oliveira, que era o DGPC no momento. Liguei para ele e ele acionou a core e a core foi lá fazer a segurança do colega. Mas, até então, o colega estava no hospital público naquela condição. Então, a previsão e o trabalho de construção de um plano de saúde para policiais civis é fundamental, é mandatório. A polícia civil adoece no dia a dia, a polícia civil está desestimulada, a polícia civil está triste e humilhada com esse auxílio de saúde. Então, o sindicato assume de público o compromisso de, inclusive, financiar o estudo para a implementação desse plano de saúde, que só vai precisar da boa vontade do governo do Estado, porque o plano de saúde é pago pelos policiais. Ele não é um plano de saúde que será pago pelo Estado. Os policiais pagarão um valor menor do que aquele necessário. Outro ponto específico, e eu quero falar sobre dois pontos específicos, é a questão que a Marcia já trouxe dos investigadores. É uma injustiça. O investigador faz o mesmo trabalho do oficial de cartório e do inspetor e até o rajo do investigador é diferente. Ele cumpre o mesmo horário com rajo diferente. Isso é uma injustiça. E nós ouvimos, o sindicato ouviu de um secretário de polícia pretérito, já não está mais aqui, que tinha de ser assim porque a polícia precisava de mão de obra barata para cobrir esse espaço. Mão de obra barata não faz segurança de qualidade. Não que eles não tenham qualidade, mas eles, pela qualidade que têm, merecem ser remunerados como nós. É uma questão de justiça. Terceiro ponto, e meu derradeiro ponto, a questão da progressão de carreira. As carreiras de polícia civil, exceto andas de delegado, elas estão aviltadas com quatro, cinco, seis, sete anos de atraso na promoção, quando tem. Então, muitos de nós, meu caso, vê chegar o final de carreira sem chegar ao topo de carreira. Para nós termos uma ideia de similaridade, a Polícia Federal, o agente, chega em 16 anos de carreira, ele chega ao cargo máximo de agente, que é agente especial. Que proposta nós fizemos no grupo de trabalho no GT, que o governador vai reinstaurar, e eu acho muito bom, de uma inversão dessa pirâmide. A pirâmide de cargos da Polícia Civil, ela é uma pirâmide disforme. Por quê? Porque ela tem uma base muito grande, prevê a entrada de muita gente como inspetor e oficial de cesta, e ela faz uma curva que não corresponde à realidade que nós vemos na prática. Por quê? Porque essas vagas vão sendo extintas ao longo da progressão de forma muito drástica. Então, forma um funil no topo da carreira que é muito difícil de chegar ao cargo de comissário. Tem aqui três comissários ao meu lado, o Nilson, o Márcio e a Márcia. E eu estou de segunda e vou permanecer de segunda porque eu sou oficial de cartório e as vagas são menores. Então, é necessário que nós atentemos para isso, a gente atende para o fato de que nós precisamos mexer nessa pirâmide, tirando vagas da base, levando para cima, extinguindo vagas de entrada e levando para cima. Por que a Polícia Civil não tem mesmo os 23 mil que estão previstos na lei? A Márcia me trouxe aqui, deputado, outra coisa que eu quero também falar e denunciar, porque é uma denúncia. os policiais civis, as forças de segurança não podem fazer greve e, como tal, o Supremo Tribunal Federal determinou que toda a nossa negociação fosse mediada pelo Tribunal de Justiça. E assim nós fizemos, requeremos ao Tribunal de Justiça essa interveniência, ele aqueceu e promoveu audiências de mediação. Pois bem, a Casa Civil faltou a duas dessas reuniões. Nós tivemos três reuniões e a Casa Civil não compareceu a duas. Por exemplo, o assunto do reajusto do auxílio alimentação nessa reunião foi ponto pacífico, de que era possível, segundo o regime de recuperação fiscal, estava presente a PGE, que nos afirmou isso, e estava presente o assessor jurídico da Polícia Civil também. De tal forma que, nessa semana, rodou nas redes de policiais um SEI, um ofício do CEPOL pedindo ao governador que encaminhasse esse reajuste. Esse SEI era verídico, porque eu confirmei na reunião e isso paralisou. Então, é necessário que a gente retome a negociação, que a Casa Civil se faça presente, porque ela é parte envolvida. Lá estivemos a CEPOL com seus representantes, um delegado da Cúpula e o ACJUR, o sindicato, a PGE e a Casa Civil faltou. Não foi. Há duas reuniões. E aí não adianta ter audiência mediada pelo Tribunal de Justiça se a Casa Civil não respeita o que determina o Supremo Tribunal Federal. Então, peço ao senhor que encaminhe essas duas demandas que, para mim, são as fundamentais, a questão da saúde do policial e a questão da reestruturação da carreira. Houve um grupo de trabalho aqui nessa mesa, três de nós participamos desse grupo de trabalho, estão aqui do meu lado, e nós acordamos que seria feito dessa forma. A gente precisa, deputado Márcio, trazer de volta a vontade de fazer polícia civil, porque nós visitamos as delegacias que estão sucateadas, quebradas, sendo matéria de notícias, todos os dias, em Niterói, o Ministério Público fez uma ação pedindo que, obrigatoriamente, aquelas delegacias fossem reformadas e o policial civil hoje, o que eu vejo nas várias visitas que a gente faz, é uma cara de desânimo, de tristeza e de desamparo. Nós que fazemos polícia e polícia judiciária não podemos partir do princípio da desacreditação e da falta de esperança, senão nada vai acontecer. Muito obrigado. Muito obrigado, Luiz. Passo a palavra, então, ao senhor Márcio Garcia Linhares, vice-presidente da Colpol. Bom dia a todos. Eu sou o comissário Márcio Garcia, que represento a coligação dos policiais civis do Estado do Rio de Janeiro, a Colpol, na qualidade de vice-presidente representante representando o presidente Fábio Neira, mas também numa longa estrada de liderança classista desde 2015, como diretor da Colpol, já fui presidente do Sindipol, já fui dirigente, inclusive, da Cobrapol. Então, os que me antecederam já facilitaram muito a minha fala, mas gostaria de saudar o deputado e inspetor de polícia, Márcio Gualberto, que também tem histórico de luta classista. Nessas gestões anteriores, participou da administração do Sindipol, da Colpol, até falava antes aqui da audiência, como o mundo gira, hoje nós estamos aqui, mas, em outrora, estávamos à frente do Palácio Tiradentes, lutando pelos nossos direitos, tomando tiro de bomba de bala de borracha e bomba de gás, e o mundo continua, e hoje a gente tem esse espaço de fala. Mas queria também saudar a doutora Jéssica, que é peça fundamental, assim como a doutora Alessandra, nessa engrenagem do grupo de trabalho, doutor Haroldo Neto, também um grande amigo lá da Casa Civil. E, como foi falado aqui, a minha fala seria outra, mas os colegas que me antecederam aqui, lideranças também das demais entidades, já resumiram. Então, diante da autorização do governador para a constituição desse grupo de trabalho, o qual, em nome da Copol, agradeço muito o governador Cláudio Castro, de forma democrática, restaura esse grupo de trabalho, mas a minha proposta seja para que se aproveitem esses trabalhos que foram realizados pelo grupo de trabalho da CEPOL. A gente não vai começar do zero, a gente vai ter um ponto de partida que já está praticamente encerrado, a doutora Jéssica pode confirmar, e, a partir daí, eu acho que a gente vai fazer uma sintonia fina. Essas pequenas questões que, na minha fala anterior, seria na medida que, para evitar conflitos, como ocorreu lá na lei orgânica original, em que o projeto de lei foi encaminhado sem discussão interna, o que gerou uma disposição desnecessária da instituição nessa casa, com audiências públicas conflituosas, 700 e poucas emendas. Então, acho que a gente pode aproveitar essa experiência, doutor Haroldo, para evitar maiores conflitos, e isso parte de dentro da casa, de forma que a gente possa discutir com maturidade, com experiência, evitando essas questões, e, diante de um entendimento mínimo das entidades de classe, com a CEPOL interveniência também da LERJ, essa mensagem seja encaminhada pelo governo no menor conflito possível. E a gente, de fato, esteja aqui de mãos dadas para poder aprovar a lei e não ficar lutando contra, com a redução de danos, como foi na questão da lei orgânica. Então, como foi falado aqui, mas só para pontuar a questão que eu acho que a gente não deve haver retrocesso em relação à lei orgânica que foi aqui aprovada, pendente de regulamentação, temos que respeitar o que foi aqui aprovado, até porque é uma lei complementar estadual, tem uma força muito grande. O deputado Márcio Galberto comentou dessa questão que chegou aqui de alteração, que foi benéfica, o conteúdo foi benéfico, tanto a questão de aproveitar o tempo de tira de inspetor, como também criar um espaço para o comissário de polícia, dentro do Conselho Superior de Polícia. Eu acho que o que se questionou, deputado, foi a extemporaneidade da proposta. Foi naquele momento você alterar de forma tão breve a lei orgânica. Eu acho que o questionamento foi nesse sentido, e não no conteúdo, que foi um conteúdo que todos nós consideramos como benéfico, mas respeitar o que foi aqui aprovado, principalmente na questão de cargos, que foi, depois, ratificado na lei orgânica nacional. Como eu falei, estava lá como diretor da Cobra Pol, é uma luta já antiga. O deputado Márcio Galberto lembra disso, dessas épocas de luta classista, e que, na verdade, a gente acabou antecipando aqui no Rio de Janeiro um texto até melhor do que o da lei federal, mas de forma que, nessa questão de cargos, eles se assemelham, eles unificam o cargo de entrada de policial civil, que seria o oficial investigador de polícia e o oficial de polícia civil aqui. Como foi falado anteriormente pela Márcia, existe uma hierarquia entre lei federal e estadual, mas, ao mesmo tempo, a lei orgânica nacional respeita as peculiaridades locais. Por isso, a gente também protege o pessoal da necrópsia e outras questões que permeiam essa lei orgânica. Ela, de forma imediata, tem que ser respeitada a lei orgânica estadual e, de forma superveniente, a lei orgânica federal. Então, a unificação dos cargos, nesse cargo unificado, eu acho que é um consenso das categorias presentes num cargo único, ou seja, o inspetor de polícia oficial de cartório policial e o investigador policial sendo unificados num único cargo. Isso já, inclusive, em outros estados, já é uma realidade, principalmente Sergipe, agora, mais recentemente, no Espírito Santo, foi sancionado pelo governador, já existe na linha da lei orgânica nacional. Exatamente. Com abertura de concurso público, criação de mil vagas no Espírito Santo, o oficial e o investigador de polícia. Nós temos aí também, além da questão dos cargos de investigação, da unificação, nós temos algumas questões pontuais dentro da Polícia Técnico-Científica, os colegas que vão me suceder vão meusar isso, a Paul, a PEL, a PERJ, se estiver presente, mas acredito que seja uma aspiração, essa isonomia entre os cargos de perícia. Nós temos aí um reconhecimento do perito papiloscopista, que é uma luta histórica, encampada, pela COUPOL e na minha administração pelo Sindipol, acredito que atualmente também, o perito papiloscopista reconhecido na lei orgânica e acredito que deve ser consolidado também nessa regulamentação, inclusive com as questões das atribuições que devem ser atualizadas, não somente da Polícia Técnico-Científica, mas também do cargo de oficial de polícia, com uma maior complexidade desses cargos. Temos aí, o Nilson já falou, da questão dos índices também, de você elevar os índices ao passo de que os cargos de primeira classe de nível superior devem estar no mesmo passo, na questão também regulamentórica, remuneratória. Temos aí a questão dos técnicos e dos auxiliares policiais de necrópsia, também unificados na lei orgânica, acredito que deva ser consolidado isso, uma discussão quanto à nomenclatura, a gente vai, numa discussão interna, apurar isso. temos também a questão dos pilotos policiais, o Adonis até me ligou na caminhada para aqui, o Adonis querido por todos, para lembrar dos pilotos policiais que são poucos, mas que também são uma categoria importante dentro da casa. Também tem, doutora Jéssica, alguns pleitos específicos deles quanto à questão de gratificação, de bravura, etc., não podemos esquecer dos pilotos também. Temos também a questão que já foi falada aqui, algumas questões pendentes de triênios sobre a GHP, da gratificação de atividade técnico-científica, a gente vai verificar isso também, e aí a importância da Casa Civil também se agregar a essa discussão, porque temos questões de regime de recuperação fiscal e outras questões que melhor dirá-la à Casa Civil. Temos também, finalizando, a questão da regulamentação desses auxílios, deputado, principalmente o auxílio saúde. Pelo que eu vejo, o maior clamor da categoria é a questão do auxílio saúde, porque o policial hoje, oriundo da classe média, está com dificuldade de pagar um plano de saúde. Então, é necessário que a gente aproveite esse texto da lei orgânica para, de fato, implementar. A doutora Jéssica esteve em Brasília também, não sei qual vai ser o modelo, mas acredito que a gente deva avançar também nesse caminho, tal qual os auxílios alimentação e refeição. A questão das promoções já foi falada também, é um grande gargalo aqui na instituição. Acredito que, com o auxílio dos colegas da CEPROM, também a gente possa chegar em uma condição melhor dessa promoção. E, para fechar, não podemos esquecer também, eu acompanho há muito tempo a questão dos concursos públicos. Hoje, um dos maiores problemas na nossa instituição é a questão da falta de mão de obra, falta de pessoal. Tivemos recentemente, devemos agradecer ao governador também, uma nova autorização para mais 1.588 vagas do cargo de inspetor de polícia. O doutor Haroldo participou de forma direta desses estudos, e isso foi um grande avanço institucional. Teremos ao menos quatro turmas na Cadeepol. Uma que já foi formada no ano passado, a outra se formando agora, e mais duas para o ano que vem. Ficou pendente a questão dos investigadores, justamente por falta dessa vacância. Havia vacâncias no cargo de inspetor, mas não havia no cargo de investigador, porém, ambos fizeram os concursos ao mesmo tempo, e todas as fases do concurso ao mesmo tempo. Então, acho que é algo que a gente também deve se empenhar para verificar nessa distribuição de vagas, conforme vai ser unificadas os cargos, também unificadas as vacâncias. E aí, fazer um cálculo para, ao mesmo tempo que beneficia as promoções, mas também cria ali uma gordura para poder absorver esses investigadores, que, ao longo dessas interseções com o inspetor, vão ser menos de mil, ao final das contas. Então, para poder absorver esses cargos de investigador, que, ao nosso ver da Colpol, vão ser o cargo de entrada do novo cargo de investigador de polícia, ou melhor, de oficial investigador de polícia ou oficial de polícia. Então, é isso. Queria agradecer mais uma vez o deputado, também a deputada Marta Rocha, que não está presente, mas essa casa que sempre abraçou aqui as instituições, estou aí desde 2014 nessa luta, e reconheço o quão a Alerj sempre foi parceira, principalmente nessas últimas duas legislaturas, dos pleitos dos policiais civis, onde podemos avançar não somente na questão da lei orgânica, como no aumento da GHP, na questão da reforma da Previdência, que foi muito interessante para a gente. Então, queria agradecer em seu nome, deputado, e a todos os demais deputados parceiros, deixar a coligação à disposição da casa para maiores esclarecimentos e para maior colaboração também. Ok? Obrigado. Muito obrigado, Márcio. eu só gostaria de trazer aqui dentro da sua fala alguns pontos importantes ditos por você. O primeiro, quando você diz que o grupo de trabalho não começará do zero. Isso é muito importante também para que nós não vendamos nenhum tipo de ilusão. Então, tem que ficar muito claro para todos que aqui estão, para aqueles que vão nos acompanhar ou que estão nos acompanhando de casa, esse grupo de trabalho não começará do zero. Me parece também que a lei orgânica precisa ser regulamentada no mesmo espírito que foi aprovada aqui na LERJ. Não pode ter nenhum tipo de invencionice nesse caso, o que corrobora com o que você disse, não vamos começar do zero. E outro ponto que é também fundamental, eu participei aqui na LERJ, e agora nós podemos falar tranquilamente, de três reuniões com o doutor, na época, o secretário Fernando Albuquerque. E só tínhamos três pontos para tratarmos e existia naquele momento ali da Secretaria de Polícia todo um bom ânimo para que esse conteúdo que está na lei orgânica fosse implementado na regulamentação, quais sejam a GHP, o plano de saúde e a questão dos investigadores. Então, para você ver, naquele momento o ânimo, os únicos três pontos, ou seja, por óbvio, todos os outros direitos, a Secretaria de Polícia estava ok, não precisava nem falar. E esses que eu falei, a Secretaria não estava ok? Não, pelo contrário, estava favorável, e encontrando ali, pensando em possíveis contra-argumentações aquele nosso pleito. E avançamos também nisso, no plano de saúde, na GHP e na questão dos investigadores. De fato, agora eu não sei como está sendo vista essa situação, é preciso ser justo também, também nunca conversei com o doutor Felipe Cury sobre isso, mas, em breve, nós teremos a oportunidade de falarmos com ele pessoalmente, perguntarmos sobre a lei orgânica de uma forma geral, mas também sobre esses três pontos que foram trazidos, que, naquele momento, a Secretaria de Polícia teve o entendimento que poderia ter algum tipo de bloqueio, de não querer aprovar na regulamentação. E avançou dentro da Secretaria. Justiça seja feita. Então, a própria Secretaria, naquele momento, queria que isso fosse aprovado também, fosse regulamentado. Então, nós temos que deixar isso muito claro. E me parece também que o governador é totalmente favorável ao plano de saúde. A gente vai poder confirmar com ele de uma forma oficial, mas me parece que ele também é favorável. Passa a palavra, então, à senhora Alessandra Sifert, ou Sifert. Isso aí. Perita papiloscopista e presidente da APOL. Muito boa tarde. Como o deputado falou, meu nome é Alessandra Sifert, sou presidente da APOL e diretora de assuntos legislativos da Copol. Eu, antes de agradecer ao deputado Gualberto pelo convite, pela audiência, está de parabéns, e cumprimentar todas as autoridades presentes, doutora Alessandra, doutora Jéssica, e ao doutor Haroldo, subsecretário. Antes de entrar especificamente na minha fala, eu queria só fazer um adendo ao que o Luiz Cláudio, meu querido amigo Luiz Cláudio, falou do Sindipol, porque, se ele estiver falando do perito papiloscopista Sérgio, baleado numa ação da DH, os peritos papiloscopistas fizeram uma escolta até que fosse organizada pela secretaria uma escolta da Polícia Civil. Então, o nosso perito não ficou sozinho, o IFP fez rodízio na folga dos servidores para que ele não ficasse desamparado no hospital que ele estava internado. Como falei, eu sou presidente da Pol e diretora de assuntos legislativos da Copol. Mas, como tem Márcio Garcia e Alessandra Coren como também representantes dos demais cargos, e, para não me estender, eu vou falar como presidente da Pol aqui. A regulamentação da lei orgânica é muito importante para a minha categoria, porque esperamos a equiparação do nosso índice salarial com os demais peritos da casa, os nobres legistas e criminais. E aí eu faço até uma adenda também que concordamos com o que já foi falado aqui de uma igualdade remuneratória nos cargos de nível superior para todo mundo, não é só para mim, mas para todos os outros cargos de nível superior, essa equiparação. Esse reconhecimento e valorização que começou na lei orgânica da Polícia Civil com a alteração da nomenclatura para perito papiloscopista precisa do gran finale, da finalização com a equiparação salarial. somos peritos, já está certo isso, fazemos perícia, por que ganhamos menos? Então, temos confiança de que a CEPOL está trabalhando pelo equilíbrio e a igualdade entre as três perícias. Em outras ocasiões, até mesmo em defesa da própria CEPOL, eu manifestei a vontade da maioria dos peritos papiloscopistas de permanecer dentro da Polícia Civil e contra a ideia de uma Polícia Técnica Autônoma. eu fui voz em defesa da Secretaria e, até o momento, a nossa categoria tem sido ouvida, valorizada e respeitada em sua autonomia técnico-científico dentro da Secretaria. E, com essa visão, aguardamos que a Secretaria nos chame para que possamos ver a minuta da regulamentação. Temos pontos importantes para avaliar junto aos nossos gestores que vão além do índice. O índice é importante, mas, para a nossa categoria, tem outros pontos importantes também. Houve unificação das perícias e um cargo único? É uma caixa preta. A gente não sabe se é o perito papiloscopista, o perito criminal, o perito legista ou houve uma unificação. Se houve, como isso vai ser realizado? Temos uma sugestão que sejam criadas habilitações medicina legal, criminalística e papiloscopia, até porque os institutos devem ser dirigidos por suas habilitações originárias agora, num primeiro momento. lá na frente, a Cadepal vai ser junta, vão formar peritos híbridos. No momento, não é essa a realidade da secretaria. Então, alguém vislubra, por exemplo, um instituto médico legal sendo dirigido por alguém que não é um perito legista? Eu acho meio que impossível. Claro que vamos caminhar para isso, para ter um corpo híbrido, mas não é o quadro no momento. Então, nós defendemos que existam, não sei como isso vai ser, mas subdivisões de perícia criminal, médico legal e papiloscopia. Da mesma maneira que eu não vislubro o IML sendo dirigido por alguém que não é um perito legista, eu também não vislubro o IFP sendo dirigido, nesse momento, por um outro perito que não é um perito papiloscopista. Vamos caminhar lá na frente para essa real unificação, mas, no momento, as perícias ainda não se falam dessa maneira. A gente também queria saber como é que estão distribuídas as atribuições, caso, ou se foi criada uma unificação, um cargo único, como é que estão distribuídas essas atribuições? E a gestão? O perito papiloscopista também quer participar da gestão. Inclusive, estão assegurados os mais altos cargos de gestão na lei orgânica. Então, se eu posso ser superintendente, se eu posso ser diretora de polícia técnica científica, eu quero também poder participar das outras gestões. E, principalmente, do banco de dados, porque, da mesma maneira, hoje nós temos a gestão do banco de multibiométrico. Nós queremos continuar com essa gestão. num futuro próximo, quando for híbrido, nós entendemos que é ok de compartilhar, mas, no momento, não é uma questão de implicância em nada, é uma questão de melhor serviço para a população. Se chega alguém por fora que não entende nada e começa a gerir do zero o que ele não entende, o prejuízo é da população. Não é meu, nem do delegado, nem do criminal, não, o prejuízo é da população. Enfim, são pontos importantes a serem debatidos e analisados com as três perícias, todo mundo já falou aqui, para que não aconteça na Alerje a passagem de um projeto de lei com mais de 700 emendas, assim como foi na lei orgânica, que mostrou para toda a sociedade uma coisa horrível, a falta de diálogo dentro da própria casa. A polícia civil não conversou, ela resolveu ocupar a Alerje, que já tem tantas demandas, com milhões de emendas, eu mesma e a Cori tivemos que ir a diversos gabinetes ocupar os deputados, quando, na verdade, o dever de casa podia ter sido feito dentro aqui dentro, nem todo mundo vai concordar com tudo, mas nós estamos dispostos a ceder, é importante, contem com... A gente quer ceder, mas a gente quer estar dentro da discussão. acho que ficou aí esse aprendizado na lei orgânica que a gente precisa conversar antes de sair, porque, senão, eu, pelo menos, vou correr atrás de todos os direitos da minha categoria, de gestão, de atribuição, de índice, de tudo. Tem uma frase que acho que a gente tem que levar, que a roupa suja se lava em casa. Espero que a gente não leve para lavar novamente na Alerje. Então, para finalizar, estamos abertos ao diálogo, como eu falei, a ceder, a minha categoria é aberta a ceder, entender que esse é o caminho para que a polícia técnica seja valorizada dentro da polícia civil. Todo mundo tem que ser ouvido, a gente tem que conversar, cada um cede um pouquinho e, no final, dá certo. Diálogo e canja de galinha não faz mal a ninguém, já dizia a minha falecida avó. Obrigada. Muito obrigado, senhora Alessandra. Só, e dentro da sua fala, muito obrigado, dizendo que, e não querendo também supervalorizar o trabalho da Alerje, mas reconhecendo que nós transformamos o limão numa limonada. Foi transformado um limão numa limonada e poderia ter sido um desastre completo. Poderia ter sido um desastre. Falaram, olha, vocês deveriam ter feito o dever de casa de vocês, não fizeram, e agora estão jogando toda a responsabilidade por uma lei orgânica nos ombros da Alerje. Nós temos que votar isso que foi mandado para cá. Mas, graças a Deus, e também confirmando o que o Márcio disse, pelo menos aí, nos dois anos, nos dois anos, nos dois mandatos que eu estou aqui, tudo que veio da área de segurança para cá, para ajudar a polícia, foi aprovado. Eu até, de vez em quando falo para o presidente, isso é pouco divulgado. Não teve nada que era do interesse das forças policiais que veio para a Alerje para ser votado que não tenha sido aprovado de acordo com a vontade dos próprios policiais. E a lei orgânica foi uma dessas realidades. Então, dessa vez, de fato, mas sempre enfatizando, vou ser chato e repetitivo, que não irá começar do zero. E muito importante, quando você diz, Alessandra, que tem que ceder, que nós estamos dispostos a ceder, isso é muito importante. Também é claro que defendendo os direitos e tudo mais, mas, dessa vez, a bola não pode chegar tão quadrada aqui, tão indigesta. Então, é muito importante esse grupo de trabalho, porque vai haver essa rodada de diálogo, de discussões, que não será do zero, mas que eu tenho certeza que a polícia civil sairá maior dessa vez e corrigirá o erro por ocasião da aprovação da lei orgânica. Passa a palavra, então, para o senhor Cícero Ricardo Moreira Fenelon, auxiliar policial de necropsia. Bom dia a todos. Sou diretor da coligação também e venho aqui falar em nome dos técnicos e auxiliares policiais de necropsia. Primeiramente, parabenizar o deputado Márcio Alberto por essa iniciativa de trazer a discussão novamente à lei orgânica. Os assuntos têm sido tratados de maneira muito norteada por essa demanda ter passado a lei orgânica e nada ter acontecido. De fato, a gente ganhou, mas não levou. E aí, trazendo para os nossos cargos de técnica auxiliar, também consta na lei orgânica a unificação desses dois cargos. A gente está discutindo, como o próprio Márcio falou, a nomenclatura ainda está sendo discutida, a nomenclatura ideal para isso, para esse novo cargo unificado, que é uma realidade. Hoje, os dois cargos, desde a minha época, há 20 anos atrás, eu sou lotado em Caxias, o PRPTC de Caxias, sou chefe administrativo operacional de lá. Desde a época do meu curso, os cursos já eram juntos. Então, na verdade, são cargos que fazem a mesma coisa, fazendo um paralelo com os oficiais de cartório, inspetores e o investigador. Então, são situações muito parecidas nesse caminho. E a gente, a nossa ideia aqui é defender a modernização e a atualização das nossas atribuições. Elas são muito retrógradas, bem atrasadas, com mais de 20 anos. Hoje em dia, o técnico e auxiliar policial de necrópsia, eles desenvolvem diversas atividades dentro dos institutos, da perícia, de uma forma geral, no âmbito da polícia técnica e até fora da polícia técnica. A gente tem técnicos e auxiliares como pregoeiro, da própria polícia, serviços administrativos diversos e operacional dentro do posto de polícia técnica, que é uma unidade policial. Tem o pessoal que tem mais a dinâmica para a rotina para trabalhos operacionais e o quadro administrativo, toda a parte administrativa, inclusive as chefias dos PRPTCs e dos institutos, algumas chefias são conduzidas por técnicos e auxiliares. Então, de fato, o que a gente busca é uma valorização desses cargos. A gente não tem, inclusive, a gente não tem entre os dois cargos dissonância do que está falando. Os dois cargos falam a mesma língua, a gente não tem problema nenhum em fazer a unificação, isso já foi discutido há muito tempo e o que a gente quer, de fato, é uma modernização das atribuições, uma adequação para o que, de fato, a gente faz hoje. Também preocupados com a lei orgânica nacional que deixa a gente numa situação singular no sentido de saber onde a gente se enquadra nisso. A lei orgânica nacional unifica os cargos em oficiais de polícia e diz lá que todos os cargos serão, que não delegados e peritos, serão juntados, aglutinados, aproveitados num cargo só. Mas diz também que tem que ter similitude nas atribuições e é por isso que é a nossa preocupação. Apesar da gente trabalhar dentro do âmbito da polícia técnica, mas também em outras unidades, a gente tem técnico auxiliar, inclusive na CORE, que é a unidade operacional, se prepararam para fazer esse trabalho lá, lógico. Mas é que, com o advento dessa lei orgânica nacional, que, como já foi falado aqui também, por incrível que pareça, bem posterior à nossa, mas bem mais avançada, a gente quer, dentro da nossa lei orgânica, mudar essas atribuições e ir para o que, de fato, a gente faz. E, entre as atividades que o técnico e auxiliar fazem, tanto em laboratórios como na própria necrópsia, que também é um ramo que leva o nome, mas não é só isso, a gente tem vários outros trabalhos administrativos e operacionais. Então, a nossa palavra nesse sentido, de sermos ouvidos para que a gente consiga, de fato, mudar essas atribuições e deixá-las mais próximas do que a gente, de fato, produz dentro da polícia. Quero mais uma vez agradecer a possibilidade de estar aqui falando em nome dos técnicos e auxiliares e aproveitar também e agradecer, parabenizar também o doutor, deputado Amorim, também sempre junto com a gente na luta. E é isso. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado. Eu anuncio e agradeço a presença nesse momento aqui do deputado estadual Rodrigo Amorim, que é um grande amigo das forças policiais, especialista em segurança pública. Atualmente, também é o presidente da comissão mais importante da LERJ, que é a CCJ, e, além disso, é uma memória viva da lei orgânica, porque ele foi o relator e, em vários momentos, ele me relembra como é que foi aquele momento, aquela discussão. Então, passa a palavra nesse momento para o deputado estadual Rodrigo Amorim. Bom, quero te agradecer, cumprimentar a todos. Na verdade, vejo aqui amigos e é uma memória do que a gente viveu há poucos anos atrás por ocasião da lei orgânica, efetivamente. Uma lei orgânica que, como todos sabem, veio a essa casa sem discussão prévia e a gente, a partir do momento que recebeu uma mensagem totalmente em desconformidade com aquilo que vínhamos conversando, a gente iniciou e falou a gente porque estávamos lá eu e você, deputado Márcio Gualberto. A gente começou a discussão com as categorias, com os sindicatos, todos os meus amigos aqui presentes e acabou que, dentro do que era possível, a gente conseguiu conceber uma lei orgânica, de fato, algo inédito, que era ansiado por tantos anos. Mas, fico muito feliz e parabenizo a sua iniciativa, deputado Gualberto, porque, dessa vez, a gente está, ainda que não tenha sido algo motivado pelo Poder Executivo, mas por nós, a gente iniciou o processo de discussão. Eu gostaria muito que a gente não fosse surpreendido com uma lei orgânica que viesse à revelia da discussão que a gente vem fazendo, até porque, de nada vai adiantar, porque a gente vai mudar tudo mesmo. Já anuncio que eu serei o relator de novo no âmbito da CCJ, já estou me designando o relator. E o relator será o deputado Gualberto no âmbito da Comissão de Segurança, que serão as comissões mais importantes a serem ouvidas. Então, nada mais prudente, eu diria, do que a gente discuta previamente. A gente, antes dessas mudanças na secretaria, a gente já vinha conversando, aliás, dois antes secretários, dois anteriores secretários, que era a questão da GHP, dessa unificação dos cargos, e da questão relacionada à saúde, do auxílio de saúde do policial civil. Já tinha tido um avanço nesse sentido. A gente está ainda em meio ao regime de recuperação, mas eu também percebo que, em alguns momentos, o Poder Executivo usou muito a culpa, botou muito na conta do regime de recuperação, que não é um fantasma tão feio quanto parece. Até porque o ralo de dinheiro do Poder Executivo está indo aí, e, nessa hora, ninguém pensa no regime de recuperação. Só abriu o diário de hoje, tem uma dispensa de licitação de R$ 94 milhões do Proderge, e, nesse momento, ninguém pensa no regime. Então, o regime só serve quando é para garantir direito a servidor. Quando é para jogar dinheiro fora pelo ladrão, literalmente, ninguém pensa no regime. A gente excepcionalizou, tanto é que a lei que autoriza o reingresso do Estado do Rio de Janeiro no regime é nossa, e, através de uma emenda de minha autoria do deputado Gualberto, a gente excepcionalizou para potenciais gastos na recomposição de déficits operacionais e também na satisfação de algumas questões relacionadas às carreiras, PCCS de várias carreiras, sobretudo no que diz da segurança pública. Então, na minha visão jurídica, está excepcionalizado do regime, na lei que autoriza o reingresso do Estado do Rio de Janeiro, qualquer investimento relacionado à segurança pública, recomposição de carreira, PCCS de categorias, sobretudo, da segurança pública, de modo que eu continuo sustentando a tese, que eu sei que isso não depende da gente, mas dessa famigerada tríade aí que faz acompanhamento do regime, mas não me parece ser algo intransponível. Então, me alegra aqui ver a presença do subsecretário da Casa Civil, que é muito resolutivo, e fica aqui o meu elogio em diversas oportunidades que tivemos juntos, tratando de outros temas. A sua participação é sempre resolutiva, dá sempre retorno das coisas, então, me deixa muito satisfeito a sua presença e tenho convicção que, por parte da Polícia Civil, a gente vai poder avançar bem, feliz com a iniciativa de estar representação aqui da Polícia Civil, para que a gente possa evoluir, continuar essa rodada de discussão, ouvindo as categorias e tentar fazer uma regulamentação da lei orgânica ou, eventualmente, até uma alteração da lei orgânica, que tem que ser por mensagem também, mas dentro do que atenda, na medida do possível, as categorias como um todo. Então, agradecer, pedir desculpa pelo atraso e te parabenizar mais uma vez, meu amigo, meu irmão, o presidente, deputado Márcio Galberto, pela grande iniciativa. Muito obrigado, muito obrigado, deputado Rodrigo Amorim, que será, que foi, será e será, com certeza, muito importante nesse processo de regulamentação, como ficou muito claro aqui para todos nesse exato momento. Então, muito feliz por sua presença aqui conosco. Nós sabemos que você tem várias demandas aqui dentro da LERG, fora também, mas que bom que você conseguiu chegar a tempo. Muito obrigado. Passo a palavra, então, para o senhor Davi Catorjo, técnico policial de necropsia, que também está inscrito. Boa tarde. Eu quero agradecer à mesa, ao deputado Márcio Galberto, por dar a oportunidade de a gente ter a palavra aqui para poder falar do nosso cargo. É louvável a chegada do nosso deputado Rodrigo Amorim, que foi uma pessoa muito importante, relator da nossa lei orgânica. Lembro de outubro de 2022, nós tivemos aquela reunião lá em Jacarepaguá para tratar das nossas atribuições e, de fato, a gente ter o nosso cargo ali unificado. O colega Cícero já tem mais de 20 anos nessa empreitada e foi diretor do sindicato junto com o Márcio Garcia, é diretor da Copol e vem no longo desses anos brigando para trazer o nosso cargo a um patamar ali, pelo menos, para ser visto. Eu sou novato, acabo de entrar na polícia, me formei agora, não tenho nem cheiro de polícia, não tenho nem um ano de polícia, sou técnico policial de necrópsia. Ainda tenho aquela visão de quem está chegando agora, visão lá de fora da sociedade. A gente, quando está lá fora, a gente enxerga a polícia civil de uma outra forma, uma forma muito diferente depois que a gente entra. Eu não quero entrar nesses detalhes aqui, mas a sociedade conhece a polícia civil de uma forma diferente do que da realidade de quando a gente passa a ser policial dentro da casa, a gente começa a conhecer a polícia. O nosso cargo técnico policial de necrópsia, auxiliar policial de necrópsia, há muito, é olhado por outros colegas de maneira que a gente percebe quando a gente fala do cargo, o colega vira a cara, o colega olha para o horizonte, não dá atenção para a gente. O nosso cargo, ele é um cargo análogo a qualquer um cargo dentro dessa casa. Eu tive a oportunidade de estar com o secretário, o antigo secretário Albuquerque, numa reunião ainda quando eu era candidato, e eu falei para ele o seguinte, falei, doutor, o técnico auxiliar de necrópsia, ele desempenha qualquer função policial dentro dessa casa, qualquer uma. A gente pode investigar, a gente pode fazer, faz tudo. Agora, eu quero que o senhor me diga um policial de outra categoria que tem o peito de fazer o que nós fazemos. E ele concordou comigo naquele momento. Por quê? Eu sou técnico policial de necrópsia. A minha atribuição na lei orgânica 3586 hoje, ela se resume a quatro, cinco linhas. Só que eu faço muito mais do que isso, eu entrego muito mais para a sociedade do que está escrito na lei. Eu levo arma no CFAI, eu saio do meu posto com a mala cheia de armamento e vou para o CFAI entregar. Quem recebe todo o material de todas as delegacias da minha região somos nós, técnicos auxiliares de necrópsia, que trabalhamos na SA. É arma, é pau, é pedra, é faca. Somos nós que recebemos, somos nós que pegamos aquele material e vamos para o computador e atribuímos ao perito responsável. A nossa prova de técnico policial de necrópsia, ela não pede nem informática, mas nós trabalhamos com informática no nosso dia a dia. Um outro ponto, pilotar viatura policial, eu tenho a DVO hoje, porque é necessário, não é atribuição do meu cargo hoje dirigir, só que se eu não dirigir no meu posto, o material coletado lá não chega no Afrânio Peixoto, não chega nos laboratórios, porque sou eu que tenho que pegar e levar. O armamento não chega no CFAI. Então, eu queria pedir para o deputado e para as autoridades, para os delegados, para poder olhar isso com carinho, porque, como a Lecifte realmente falou a respeito dos peritos, que está na Caixa Preta, vai unificar os peritos, nós também entendemos que o nosso cargo, ele pode gozar da mesma nomenclatura que todo o cargo da Polícia Civil, porque todos nós trabalhamos com investigação. Quando o técnico necrópsico está na sua atividade fim, ele está ali de frente para o necrópsia, ele está investigando a causa da morte. E, nas atribuições, aí você vai fazer ali, quem é investigativo, quem é da área técnica, você vai fazer lá. só que hoje, e eu falo com o coração, tá, gente? Eu não estudei a matéria, eu estou falando da realidade que eu vivo hoje. Eu não faço só necrópsia. Os colegas, quando encontram a gente, a gente tem um cargo místico, como nós não pertencesse à polícia. Então, terceiriza, acaba com o cargo de uma vez, terceiriza. Já que nós não somos vistos, já que não querem escutar a gente quase nunca, terceiriza o cargo. A Lei Orgânica Nacional falou de todas as carreiras policiais. ela esqueceu que existe o técnico auxiliar, o agente de polícia, por aí afora. Nem tocou no assunto. O artigo 7º da nossa Lei Orgânica, ela fala duas vezes do delegado, ela fala do papiloscopista, ela fala do oficial de cartório, só que não fala do técnico auxiliar. Ela trouxe o nome de antemão do oficial de polícia, mas o nosso cargo deixou em branco. Qual o nome que vai ser? Então, eu peço a colaboração dos deputados, dos delegados para olhar isso com carinho. Os PECs auxiliares necrópicos têm mais quase 200 para chegar aí. Mudou, a polícia tem que evoluir. A galera que está entrando agora, elas são policiais. A maioria não são ligadas à área da saúde, eles querem entrar na polícia para ser polícia e querem permanecer na polícia. Porque nunca, nenhum perito chamou a gente para conversar sobre saída, tem a PEC 7.5 de 2019 rolando aí, todo mundo fala, ah, não vai acontecer, mas o futuro a Deus pertence. Se acontecer, nós não queremos ser embulhado para presente e sair de fora da polícia civil sem nem ter dialogado com perito nenhum. agradeço a oportunidade a todos e todas aí. Boa tarde. Boa tarde, muito obrigado. Passo a palavra então para... Deputado, eu gostaria de fazer uma solicitação. Claro, por favor. Eu gostaria que o senhor priorizasse aquelas categorias que não falaram ainda, para que elas tivessem o direito de fala caso estejam inscritas, como os peritos legistas e criminais, antes de repetir e respeitar a ordem de inscrição para devolver a fala para categorias que já falaram. porque nós já estamos agora ao meio-dia e cinco minutos, temos agenda para cumprir na nossa secretaria, precisamos também, enquanto governo, ter o nosso direito de fala, enquanto secretaria, para apresentar os avanços da discussão e, infelizmente, eu vou ter que sair sem me pronunciar se todo mundo que está inscrito tiver direito de fala, porque não houve limitação de inscrições. Então, gostaria de fazer um pedido para que o senhor ouvisse as categorias que ainda não se pronunciaram antes de decidir se vai conseguir ou não abrir a fala a todos aqueles que se inscreveram. Agradeço a vossa intervenção, doutora Jéssica. As pessoas que estão inscritas aqui, e houve, sim, uma delimitação, porque já estamos acabando, mas, até o presente momento, eu não sabia que a senhora teria que se retirar antes do término da audiência pública, fato que estou tomando conhecimento neste exato momento. Então, ainda faltam a senhora Alessandra Corém, depois vem a senhora, doutora Jéssica, depois o senhor... Eu estou lendo justamente os inscritos. Depois, o senhor Leonardo Dias Ribeiro, da APEL, e ainda temos escrito aqui o senhor Tiago de Azevedo Hermida, perito criminal, presidente da Aperge, o senhor Alex Borges Ferreira, que é investigador, o senhor Mauro, Maurício Porto Zié, de investigador também, o senhor Luiz Antônio Araújo, de investigador, e a doutora Alessandra Andrade, que está representando a CEPOL. Então, se houver um entendimento aqui, eu vou fazer um encaminhamento, uma vez que a doutora Jéssica terá que se retirar, eu não sei se a doutora Alessandra terá que se retirar juntamente com a doutora Jéssica, mas se a próxima, que é a Alessandra Corém, se ela poderia, então, passar a palavra para a doutora Jéssica, para que ela possa, então, fazer os esclarecimentos representando a CEPOL nesse momento. Pode ser? Então, passa a palavra para a doutora Jéssica. Deputado, acho que a minha intervenção não foi bem compreendida. Eu não me inscrevi para falar, eu estou aqui para responder as perguntas que nos forem reportadas enquanto representando a CEPOL, então, não estou escrita para falar. A minha colocação foi porque a gente tem uma outra agenda às 15 horas, e eu perguntei à sua assessoria se ainda tinha muita gente inscrita para a fala e sua assessoria disse que sim. Então, eu sugeri que a gente priorizasse a oitiva daquelas categorias que ainda não foram ouvidas para que depois a gente tivesse a oportunidade de falar, enquanto Secretaria de Polícia Civil, dos encaminhamentos que estão sendo feitos internamente, do avanço do trabalho do GT, que foi retomado pela Secretaria de Polícia Civil, para depois, então, o direito de fala ser devolvido pela plenária. Eu não estou com a fala inscrita, e eu só queria ter a oportunidade de ouvir todas as categorias para, ao final, apresentar o trabalho da Secretaria de Polícia Civil. Essa só foi a minha intervenção, foi nesse sentido. Entendo. Eu compreendi. Eu compreendi, doutora Jéssica, compreendi. Na verdade, a única que ainda não tinha sido ouvida seria a doutora Alessandra, que representa os peritos. Não, não, os peritos criminais. Doutor Leonardo e doutora... Doutor Leonardo representa... ...legistas. Eu gostaria de falar muito rapidamente... Então, vamos fazer o seguinte... Então, doutora Jéssica, no caso, a senhora teria tempo para ouvi-los por primeiro. Sim, a gente... Nós temos uma outra agenda de 15 minutos. Não, então... Doutor Leonardo e o Enemida possam falar na fala de duas minutos. São três falas. É, é. Então, passo a palavra para você, Alessandra, de qualquer maneira, depois para o doutor Leonardo, e aí estará contemplado, todas as categorias, estarão contempladas as categorias. A presença do nosso secretário, a minha aqui. Eu gostaria também de destacar e agradecer a presença do secretário, ex-secretário da Polícia Civil, doutor Leonardo... Não, doutor Marcos Amin. Doutor Marcos Amin, que aqui está. Muito obrigado por sua presença. Caso o senhor também queira falar alguma coisa, será possibilitado isso para o senhor. Tá? Então, por favor. Então, boa tarde. Vou tentar ser breve aqui na minha fala, porque estamos todos muito alinhados, todas as entidades, todos abordaram os pontos importantes. eu quero só colocar um histórico aqui. Eu, Márcio Garcia, Cícero, fizemos parte da Cobrapol na gênese da Lei Orgânica Nacional, por isso trouxemos a expertise de tudo que estava sendo discutido para esta Lei Orgânica da PSERG, que ficou até melhor do que a Lei Orgânica Nacional. Os técnicos policiais de necrópsia, auxiliares, foram tentados de ser incluídos, sim, na Lei Orgânica Nacional, mas fomos minoritários Sindipol na época, Sindipol RJ, Coupol, e eu permaneço na Coupol e na Apol, represento todos os cargos, em especial sou vice-presidente da Apol, aqui junto com a Lê. E eu fui ponto focal da Coupol nesse GT da Lei 3586. O que fica aqui de mais importante, o que a categoria quer na regulamentação? Lei de cargos. Isso é fundamental para que a polícia esteja preparada para mais de 20 anos, enxugar esse quadro, rever as atribuições, porque as entregas de todos os cargos hoje não são as mesmas entregas da Lei de 2001. Hoje, a maioria dos cargos tem já nível superior. A própria CEPOL e o governo já reconheceram, por exemplo, que o perito patiloscopista é igual ao perito criminal e legista, tanto que pode ser superintendente. Tudo isso já está na lei, precisa regulamentar. Eu vejo com muita esperança esse novo GT que o governador determinou, só que, dessa vez, eu espero e acho também muito bom, porque, depois que demos as sugestões em 2022, veio, de fato, a Lei Orgânica Nacional. Então, talvez, alguns pontos precisem ser revistos e atualizados, como essa questão que a Lei trouxe da unificação do perito oficial de natureza criminal. Já é assim no Piauí, já é assim no Espírito Santo. No Espírito Santo, a gente gosta muito do jeito que é, porque é dividido por habilitação e aí a coisa funciona bastante, cada um na sua expertise, mas abrindo portas para a interseção de algumas habilitações, de algumas habilidades, mas o que a categoria espera? Que a gente possa participar, mas que a gente tenha devolutiva de saber o que o governo, a secretaria, está propondo, o que está escrito antes de vir para a LERJ, para a gente conseguir vir de mãos dadas aqui, chegar aqui no plenário e falar que a gente quer isso, todo mundo quer, o oficial de polícia, o oficial de polícia científica, que é técnico auxiliar de necrópsia, o perito criminal, o perito oficial criminal, todo mundo junto ali, os delegados, para falar que a gente quer isso, a gente quer olhar para frente, a gente não quer mais ficar discutindo o ad eternum e não saindo nada, porque a base vem conversar isso com a gente, mais uma audiência pública, mais um isso, mais aquilo, e a gente fala, não, mas é necessário, e tanto é necessário que o deputado Márcio Gualberto já veio com essa boa notícia aqui para a gente, e queria só tocar em dois pontos que não têm a ver com a regulamentação, até que quem lembrou aqui, a mim, foi o doutor Leonardo Afonso, que já saiu, que é, é mais para o doutor Aroldo, a questão da recomposição, que está atrasada, nossa, da Lei 9.436 de 2021, e também a gente poder discutir essa questão da destinação dos recursos do Rio Previdência, que é bem preocupante, tirar os recursos do Royalty para ir para o Caixa Geral, a gente fica com medo dos nossos aposentados não terem as obrigações agimplidas. É isso, tentei ser breve, obrigado a todos, muita esperança aqui. Obrigada. Muito obrigado, Alessandra. Passo a palavra, então, para o senhor Leonardo Dias, presidente da APEL. Boa tarde, bom dia. Sou Leonardo Dias Ribeiro, presidente da APEL, uma associação nova, recém-criada, já tem mais ou menos um ano, e também sou diretor da Copol de Medicina Legal. Uma associação que foi criada pelos legistas do ML, fora de alguns PRPT-6, devido à necessidade de uma representação mais efetiva em relação à medicina legal nas discussões que nós não participamos na lei orgânica. Bom, uma questão que é importante salientar é que nós, na APEL, reconhecemos a isonomia pericial das três categorias, peritos papiloscopistas, peritos criminais e peritos legistas, tanto formal como material, em questões, inclusive, de remuneratórias e também na gestão dos seus bancos de dados e nos seus respectivos institutos. E causa muita preocupação para a nossa associação como que vai ser a unificação da nomenclatura das três perícias e como que vai ser a gestão em relação a esses institutos. Reconhecemos que a 12.030 é uma lei exemplificativa em relação ao que são peritos oficiais, porque hoje nós representamos também peritos toxicologistas que não estão alencados na 12.030. E os peritos, então, dentro da medicina legal, temos peritos odontologistas, peritos legistas médicos e peritos legistas toxicologistas. Então, é uma questão que causa uma certa preocupação em nós como que vai ser a organização dos institutos e como é que vai ser a devida gestão, principalmente, do Instituto Médico Legal. Lembrando que a Lei 12.842 de 2013 é sancionada pela Dilma Rousseff, ela define, lei em vigência, que a perícia médico legal é um ato médico e, na mesma lei, ela define a regulamentação do CRM em relação aos órgãos onde tem médico na lei relacionada ao ato médico. Dentro dessa lei, inclusive, define que é atividade exclusiva do médico e a declaração de óbito, ou seja, podemos encerrar a personalidade jurídica com todos os direitos relacionados a isso do cidadão. Então, a importância de termos também o Instituto Médico Legal é linkado com as normativas e as resoluções do Conselho Regional de Medicina, inclusive, com representantes diretores técnicos, assim como os PRPT-6. Já encerrando, mas uma questão importante na lei orgânica e uma questão importante em relação à nossa atividade é a questão da insalubridade. Hoje, tanto os peritos legistas como os técnicos auxiliares de necropsia estão a toda sorte de materiais biológicos e químicos. Por exemplo, os nossos peritos e técnicos auxiliares que trabalham no laboratório, nos laboratórios do ML, eles têm que trocar o par de sapatos deles a cada mês, porque o sapato que eles vão, o tênis, é corroído à borracha pelo solvente que fica no ar e que eles estão inalando. Da mesma forma, nós, como estamos na sala de necrópsia, há toda sorte de vírus, bactérias, príons que estamos envolvidos. E a Constituição estadual, ela garante, o estadual do Rio de Janeiro, garante uma redução até de cargo horário relacionada a atividades insalubres e perigosas e penosas. Então, é um pleito da categoria essa redução da cargo horário da atividade, principalmente na atividade efetiva da sala de necrópsia e dos laboratórios. Porque a própria lei orgânica, no seu artigo 71, já está garantindo um tempo para nós fazermos o nosso laudo. Porque a parte mais importante da nossa atividade pericial é o laudo. É muito... O tempo que o perito demora mais tempo na sua confecção não é na necrópsia em si ou, então, no laboratório em si, é na confecção do seu próprio laudo. Então, eu gostaria muito que tivesse... A categoria PED, esse cuidado em relação à questão da cargo horário efetiva em virtude dos riscos ocupacionais que todos nós temos dentro das salas e dos ambientes de laboratório. Muito obrigado. Passo a palavra, então, para o senhor Tiago de Azevedo, Hermida, perito criminal, presidente da Aperge. Muito boa tarde, deputado Gualberto. Muito boa tarde, deputado Rodrigo Amorim. Cumprimentando os dois, eu cumprimento também o restante da mesa, as autoridades aqui presentes, o ex-secretário de Polícia Civil, Marcos Amin, amigo de longa data. E eu vou ser bem breve na minha fala, até pelo adiantado da hora. A gente muito ouviu falar aqui sobre alguns pleitos que são unânimes, que são uníssonos, as promoções, a questão da insalubridade. Acho que o GHP sobre o triênio é importantíssimo, e vem a corrigir algumas aberrações que acontecem na nossa Polícia Civil, como o próprio doutor Leonardo, que não está mais aqui presente, falou. No bombeiro, já é feito assim, então eu acredito que a Polícia Civil tende a corrigir essa distorção. Ao iniciar essa audiência aqui, foi citado que estamos aqui sendo todos policiais civis e lutando para uma unicidade em termos de servidores da instituição Polícia Civil. Eu concordo com isso, a PERD e os peritos sempre irão batalhar pela união de todas as classes, mas aqui, obviamente, a gente precisa posicionar a classe frente a algumas coisas que ouvimos aqui. A começar pelo aumento de índice vertical de demais classes. E eu sou muito transparente, gostaria de colocar aqui uma discussão muito democrática, muito republicana, essa audiência pública vem me dar esperança em relação a isso, que não tenhamos embates e não tenhamos a beligerância que tivemos em outras, muito pelo contrário, eu vejo aqui as instituições mais maduras sabendo realmente o que querem. A colega Alessandra Cifra foi muito feliz quando falou que topamos ceder. eu acho que esse é o grande mistério da política, saber ceder. E os peritos criminais também topam ceder, desde que sejam, não sejam, os únicos sempre em detrimento de outros cargos. E aí, aqui, eu venho a citar, por exemplo, um aumento de índice no ano de 2001, onde já houve uma defasagem em 100 do cargo de perito criminal e legista também. Em 2014, novamente, então, nós estamos falando de 200, um índice de 200 a menos, e aí se vão 23 anos. E aí, aqui, eu deixo a pergunta aos senhores. Será que nós vamos cometer essa injustiça novamente com os peritos criminais e legistas? Será que, mais uma vez, vai ser quebrado o escalonamento, a mesma coisa que aconteceu em 2001 e a mesma coisa que aconteceu em 2014? Lembra os senhores que uma das formas de se prover a remuneração é a atribuição do cargo. Está lá na lei. Como que a gente vai equiparar, e aqui, sem nenhum juízo de valor, muito pelo contrário, eu queria parabenizar, inclusive, aos colegas todos da Polícia Civil, que a Polícia Civil do Rio de Janeiro tira leite de pedra. A gente viaja o Brasil em cursos, em congressos, e o que se fala da Polícia Civil do Rio de Janeiro, infelizmente, hoje, permeada nos jornais, permeada com violência, com manchetes de corrupção, e não é isso que a gente quer para a nossa Polícia Civil. Me dá vergonha, desculpe a franqueza, mas me dá vergonha de chegar em um congresso de perícia e falar, olha, no meu Estado eu ganho R$ 33,00 de insalubridade. E, já nesse âmbito, também gostaria que se nos desse o direito de escolha, que um novo grupo de trabalho, aqui, nos alertado hoje, fosse feito no âmbito do Palácio Guanabara. Eu acredito que a classe se sentiria também mais à vontade. Foi citada aqui a questão dos 105% de HP apenas para os delegados, eu acho que os peritos, eles também anseiam isso, notório, o conhecimento do perito no Rio de Janeiro, a gente tem nos nossos quadros quase todos com mestrado, com doutorado, alguns com pós-graduação, de doutorado. Eu acho que nada mais interessante para as instituições do que a meritocracia. E, por falar em meritocracia, a gente também vem bater na questão da promoção. Vou ser bem breve, acho que todos aqui falaram, não vou me ater muito a isso, mas que a promoção seja feita, de repente, como é feita na Polícia Federal, por tempo, e não por merecimento. Por merecimento, abre margens a falsas interpretações, a dublidade, não é isso que uma instituição quer para a sua saúde. Eu concordo com o doutor Leonardo Ribeiro quando ele fala em uma carga horária para laudos, isso é um anseio de todos os peritos. O perito, seja ele qual for, ele é o único servidor da Polícia Civil que ele leva trabalho para casa. ele é o único que separa um tempo na folga dele, um tempo grande para realizar os laudos dele e é a forma como ele se relaciona com a sociedade. Via de regra, ele não vai efetuar prisões, ele vai se relacionar com o produto final do perito, sem sombra de dúvidas, é o laudo. E deixar aqui o nosso anseio também pela unificação dos cargos de auxiliar de necrópsia e técnico de necrópsia, um cargo unificado e também no âmbito lá do GT que nós participamos, a criação de um cargo de auxiliar de perícia. Nós precisamos de alguém que mantenha o bom andamento da perícia, que auxilie o perito na direção, que lave lâminas, que consiga manter o ambiente ígido para o bom trabalho do perito. E, no mais, pessoal, gostaria de salientar que a PERD se coloca à disposição de todos, mas que eu deixo aqui claro que uma polícia civil forte não é feita com sobreposição de cargos ou com sobreposição de privilégios para determinadas carreiras dentro da polícia. A PERD e os peritos do Estado são muito claros nesse posicionamento. Se vai haver benefícios nessa lei orgânica, que os benefícios venham para todos e não que venham apenas para algumas classes, em detrimento à classe do perito criminal. Ok? E que o governador Cláudio Castro entenda definitivamente a importância da polícia civil, o que é ser policial civil no Rio de Janeiro. A gente está muito longe de ter a melhor polícia do Brasil. Eu costumo dizer isso, mas a gente tem a polícia mais diferente, mais peculiar. O que acontece no Rio de Janeiro acontece só no Rio de Janeiro. E eu acho que chegou a hora da polícia civil do Rio de Janeiro parar de entrar nas manchetes por situações negativas e entrar para situações positivas. E é isso o nosso pleito aqui. Muito obrigado. Passo a palavra, então, para a doutora Jéssica. E aí, Alessandra, depois a gente passa para a réplica, mas com dois minutos. Porque, senão, aí vai vir a tréplica. E aí, a gente... Tá? Por favor. Tá. Boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer ao deputado Márcio Calberto pelo convite para participar dessa audiência pública, pelo convite como Jéssica Oliveira de Almeida, delegada de polícia, que prontamente aceitei, e, na oportunidade, estou aqui como representante da Secretaria de Polícia Civil. Então, é bom ficar claro que eu recebi o convite enquanto delegada de polícia, mas estou aqui hoje enquanto representante da instituição à qual eu sirvo há 26 anos. Assim sendo, eu quero colocar algumas premissas para que essa discussão seja alinhada e que nós possamos conversar no mesmo tom. E é importante que isso seja feito com muita transparência, porque, se assim não for, o nosso GT não seguirá. Nós estamos trazendo aqui para essa discussão assuntos que não estão tratados na lei orgânica. Primeira coisa, nós temos um trabalho em desenvolvimento por um grupo de trabalho que foi constituído oficialmente, cujo prazo de entrega de um relatório foi encaminhado ao secretário Fernando Albuquerque, à época, no período destinado a essa finalidade. Esse trabalho foi encaminhado ao governo do Estado e devolvido por conta de trocas posteriores na gestão superior da Secretaria de Estado de Polícia Civil. E a premissa do grupo de trabalho foi tratar de tudo aquilo que estava regulamentado pela lei orgânica, que nós não trataremos em uma lei ordinária, que tem a perspectiva de reestruturar o quadro permanente da Polícia Civil e revogar a lei 358601. Todas as garantias, direitos que foram democraticamente construídos nesse parlamento e assegurados por lei orgânica não seriam repetidos em lei ordinária para evitar que a gente tivesse discussão de direitos já garantidos. Então, essa é a primeira premissa, porque a lei 358601 no passado tratava de assuntos que hoje não serão tratados na nova lei de restauração do quadro permanente por conta da desnecessidade de tratamento desses assuntos por força de sua regulamentação por lei orgânica, lei de natureza complementar e, por conta disso, superior no campo da hierarquia das leis. A lei orgânica não trata de carga horária e nem poderia. A lei orgânica não trata de alguns direitos que foram colocados aqui. A lei orgânica não trata de recomposição. A lei orgânica trata de vantagens e garantias que deverão ser regulamentadas por lei específica. Na oportunidade em que vocês acordaram nesse parlamento a aprovação da lei orgânica, tudo aquilo que representaria aumento de despesa seria regulamentado por lei própria. E, então, a Secretaria de Estado de Polícia Civil vem adotando, porque nós aqui não estamos falando de gestões, estamos falando da teoria do órgão, estamos já falando da Secretaria de Estado de Polícia Civil, instituição permanente de Estado e não de governo. A Secretaria de Estado de Polícia Civil, alinhada com essa discussão que foi feita aqui nesse parlamento, combinou que encaminharia para cada direito uma lei específica para a regulamentação daquele direito, observadas as limitações impostas pelo regime de recuperação fiscal. Então, o que nós temos hoje já trabalhado, adiantado e em estado de maturidade capaz de ser enviado ainda esse ano para o governador do Estado? Uma lei que vai reestruturar o quadro permanente da Polícia Civil e revogar expressamente a Lei 3586. O advento da Lei Orgânica Nacional não interferiu neste trabalho. Por que não interferiu neste trabalho? Porque nós formulamos uma consulta após o início de vigência da lei ao nosso assessor jurídico, entendemos que a lei é diretiva, que a lei é principiológica, que a lei pode, num futuro próximo, condicionar repasse de recursos federais, eu estou falando de Fundo Único de Segurança Pública e estou falando de transferência voluntária de recursos através de emendas parlamentares, pode condicionar a transferência desses recursos federais à regulamentação da nossa lei orgânica. E aí, por conta disso, nós fizemos essa consulta ao nosso assessor jurídico, mas é para que a gente tenha um alinhamento mínimo a fim de assegurar no futuro o repasse desses recursos. Contudo, fomos felizes quando da regulamentação do artigo 66, quando da aprovação do artigo 66 da lei, nossa lei orgânica, estadual, porque o artigo 66 já sinaliza e já tem uma compatibilidade com os artigos previstos na lei orgânica nacional, com algumas diferenças de nomenclatura. Assim sendo, entendendo que o Estado tem autonomia para legislar sobre o seu quadro de pessoal, a nossa proposta garante integralmente o cumprimento do artigo 66 da lei orgânica estadual. Por conseguinte, nós temos os três tipos de perícia, perito criminal, perito legista e perito papiloscopista, porque eles estão assim previstos no artigo 66 da lei. Com relação ao investigador de polícia, houve uma impropriedade técnica quando dá aprovação da lei orgânica estadual. Ao assegurar o nível superior para o investigador de polícia, não foi assegurado ao investigador seu enquadramento no cargo de oficial de polícia. O inciso primeiro diz, os cargos de inspetor de polícia e oficial de cartório denominar-se ão oficial de polícia. No inciso 3, o investigador passa a ter nível superior. Ponto. Mas, a Secretaria de Polícia Civil entende que a unificação dos cargos, além de ser uma medida de justiça, é uma medida de saúde da instituição. Porque, caso contrário, daqui a 20 anos teremos um grupo de pessoas discutindo a necessidade de corrigir injustiças decorrentes do desvio de função, que é algo natural na nossa instituição, considerando o volume de trabalho, considerando a realidade que a gente tem no nosso dia a dia, nas nossas unidades administrativas e de polícia judiciária, nas nossas UPAJs. Então, desde o início, desde o início, houve um desejo da Secretaria de Polícia Civil de reparar essa a-tecnicidade, razão pela qual estamos já em discussão amadurecida, com o projeto de lei complementar pronto para ser encaminhado a esta casa, porque necessitamos da correção da lei complementar para, quando dá regulamentação por lei ordinária, a gente consiga fazer o enquadramento dos investigadores de polícia. Caso contrário, nós temos ainda hoje dois cargos distintos, o cargo de oficial de polícia e o cargo de investigador de polícia. É isso que está escrito na lei, não tem nada diferente disso escrito na lei. Assim sendo, cargo é um conjunto de requisito para ingresso, atribuição e salário. O requisito para ingresso é o mesmo, se as atribuições forem diferentes, o salário naturalmente vai ser diferente. Então, enquanto isso não for corrigido, não há como fazer o enquadramento dos investigadores. Então, precisamos do encaminhamento de um projeto de lei complementar para a correção dessa situação dos investigadores. E aí, em razão desse trabalho que vem sendo amadurecido e vem evoluindo por parte desse DT, nós também identificamos que o Instituto da Promoção, em razão de sucessivas emendas, ficou comprometido quando dá sanção da lei orgânica. Existem várias lacunas no Instituto da Promoção. Hoje há um clamor muito grande com relação à lei a ser aplicada ao Instituto da Promoção, na medida em que até 9 de 2022, promoção referente, nós temos duas promoções por ano, abril e setembro. Promoção de setembro de 2022 está coberta, essa promoção está coberta pelo regime anterior. Então, para essa promoção, aplicar-se-ão as regras do Decreto 3.044. E hoje tem uma grande discussão de como será a promoção a partir do abril de 2023, porque há uma lacuna legislativa e a lei orgânica, por exemplo, ela trata do tempo de serviço, mas não regulamenta a promoção por antiguidade e merecimento. Ela trata da antiguidade, mas não diz como vão ser aferidos os pontos do merecimento. Por essas razões, e para não injeçar o Instituto da Promoção por lei, a gente também sugere, nesse projeto de lei, complementar a correção de algumas regras gerais que vão autorizar que, em lei ordinária, em decreto, a gente trate do Instituto da Promoção de forma a garantir velocidade às promoções e respeitar o direito subjetivo do servidor à promoção, que é provimento derivado e que garante, inclusive, a meritocracia, que é algo que a gente sustenta como indispensável a rigidez de qualquer instituição hierárquica como a nossa. E, assim sendo, somos contrários à promoção somente por antiguidade, já registrando aqui o posicionamento desse GT. A promoção por merecimento está preservada no trabalho que está sendo realizado por esse GT. Então, vamos agora ao trabalho. O trabalho, ele se resume a regulamentar o artigo 66 da lei. Ele tem como premissas, depois da correção do inciso 1º do artigo 66, que passará a ter a seguinte redação. Os cargos de investigador de polícia, inspetor de polícia, e oficial de cartório, denominar-se-ão oficial de polícia. Nós não trouxemos para a nomenclatura do trabalho a ser apresentado pelo GT o oficial investigador de polícia. Nós respeitamos a nomenclatura escolhida por esse grupo e pelo relator da lei orgânica e a nomenclatura já positivada em lei e em vigor. E aí, o inciso 3º, que fala do nível superior para o investigador de polícia, seria revogado, porque o investigador passaria o artigo 1º entendendo que esse conjunto de cargos passarão a fazer parte de um cargo único, que é o cargo de ingresso na carreira policial no grupo de prevenção e investigação criminal. No grupo de prevenção e investigação criminal. Não no grupo técnico-científico. No grupo técnico-científico, nós temos os peritos, legistas, criminais e papiloscopistas policiais, a unificação dos cargos de auxiliar e técnico de necrópsia como mandamental no artigo 66 da lei e a remomeação do técnico policial de necrópsia para técnico policial de perícia, considerando a fala do nosso colega que reconhece, assim como nós, que o técnico de necrópsia tem funções relacionadas a atividade de polícia científica que vão para além da necrópsia propriamente dita, que ela é um ato dentro desse conjunto de atribuições desse técnico. Por essas razões, a gente redefiniu, redesenhou as atribuições desses cargos, colocando essas atribuições sob a luz do que há de mais atual no funcionamento da polícia hoje, para que elas guardem, mas sempre respeitando os requisitos para ingresso no cargo. Quando nós prestamos um concurso público, nós assumimos um compromisso de cumprir os requisitos que são os requisitos impostos para o exercício daquele cargo. Qualquer coisa diferente disso é desvio de função. Então, o técnico de necrópsia, na sugestão do grupo de trabalho, passará a ser denominado, o auxiliar, a gente não considera, porque ele já está subsumido, ele passará a ser denominado técnico de polícia científica. E as suas atribuições vão ser ampliadas. Também, como a evolução do trabalho do GT, entendendo que o perfil para o exercício dos cargos policiais e as habilidades necessárias para o exercício do cargo são atualizadas ao longo do tempo, a gente retirou desse diploma legal qualquer questão que possa amarrar a necessidade de adequação dos editais dos nossos concursos públicos. Então, nós trabalhamos áreas de conhecimento para provimento do cargo, nós não limitamos o provimento do cargo a graduações, como foi feito outrora, porque a gente teve um problema quando surgiu, por exemplo, a Faculdade de Biomedicina, a gente tem sucessivos problemas quando as graduações são amarradas, porque, por força de lei, a gente quer abrir um concurso para uma nova graduação que surgiu no mercado. E aí, por exemplo, um caso de uma ciência de dados. Hoje não há como fazer gestão de segurança pública sem tomar decisão orientada a dados. E a gente não tem lá nas nossas graduações o cargo de cientista de dados, por exemplo, para um experto enquanto perito criminal. E aí, com base nisso, a gente trabalhou áreas de conhecimento dando oportunidade para o edital do concurso regulamentar de acordo com o momento da instituição, quando dá elaboração do edital e quando dá colocação do edital na rua para a abertura de concurso público. Nós também não tratamos nessa lei das fases do concurso público, porque há uma discussão interna que precisa ser amadurecida com relação ao curso de formação profissional. Melhor seria que nós tivéssemos o curso como fase do concurso ou melhor seria que nós tivéssemos as pessoas como nas polícias militares, que são auxiliares às Forças Armadas, já incorporados ao nosso quadro permanente e depois, então, capacitados para o exercício das habilidades inerentes ao seu cargo. Porque, assim sendo, a gente reduziria os danos de entregar conhecimento para algumas pessoas que depois não vão ser incorporadas e não vão ser aproveitadas pela nossa instituição. Toda essa discussão não está mais presa a um diploma legal, porque a 3586 é aquela oportunidade, a gente está falando de 22 anos atrás, para poder garantir que alguns direitos fossem assegurados e para garantir o mínimo de regularidade nos concursos, tratou de matérias que hoje são impedimentos para que a gente avance no que diz respeito ao processo seletivo da Polícia Civil. Então, isso não está tratado na nova lei. Então, o que está tratado essencialmente na nova lei? Aquilo que diz respeito ao quadro permanente pessoal e o que não foi tratado pela lei orgânica. Assim sendo, e para a adequação dessa lei à nova realidade da Polícia Civil, foi feito um estudo com base em normativas que a gente tem em vigor e com base em um questionário que foi aplicado aos gestores da Polícia Civil para a área administrativa, para a gente dimensionar o quantitativo ideal de cargos para uma nova Polícia Civil. Uma Polícia Civil que nunca teve 23 mil homens, que teve, no seu momento, de maior número de efetivo, 12 mil e 800 homens, que foi na época em que os concursos foram colocados em dia na gestão da chefe de polícia, a Marca Rocha. A gente nunca teve um quantitativo superior a 12 mil e 800 homens e tínhamos um quadro dimensionado de 23 mil homens. Por acaso, eu tive a oportunidade de trabalhar desse estudo lá atrás. Naquela época, a gente não tinha mecanismos para fazer um cálculo adequado de quadro de efetivo e aí o que era usado naquela época era território e número de habitantes por território e a equação usada era essa. Hoje a gente tem avanço de tecnologia, hoje a gente tem emprego de outras ferramentas em prol da investigação e a gente tem como fazer um trabalho um pouco mais dedicado para dimensionar melhor nossos quadros. Contudo, nós temos um problema que foi deixado de herança pela lei 3586. Quando do enquadramento a gente teve uma injustiça cometida ali com relação aos detetives de polícia da época e nós temos então hoje inspetores de polícia com mais de 30 anos de polícia civil que ainda estão na terceira classe, na segunda classe. Assim sendo e respeitando a lógica piramidal que deve orientar qualquer instituição que tenha a meritocracia como fundamento, nós tivemos que calcular classe por classe para definir qual o percentual de aumento ideal que garantiria uma redução da base e do número de cargos de ingresso para que a gente pudesse ter cargo a ser extinto para poder compensar a eventual despesa advinda desta lei e facilitar qualquer discussão que passe pelo regime de recuperação fiscal mas ao mesmo tempo também a gente tem um dever enquanto instituição de corrigir essa injustiça e aí a gente não tem como colocar cargos nessas duas classes respeitando a lógica piramidal se a gente faz esse exercício de uma pirâmide vira um prédio porque eu tenho pouca gente na base que agora que os concursos começaram a ser feitos eu tenho pouca vaga no topo eu tenho um miolo ali e isso não só acontece com os inspetores de polícia mas acontece com os peritos criminais e legistas que às vezes aposentam de segunda classe e não conseguem ascender as classes superiores nessa oportunidade esse estudo foi feito nós chegamos a um percentual que vai corrigir essas distorções que vai permitir que o estudo da promoção seja aplicado como deveria ser para gerações futuras e que vai assegurar que a gente destrave as promoções para as gerações atuais da polícia civil identificamos também a necessidade de aumentar o quadro técnico-científico por essa razão o número de cargos da base e das classes classe intermediária e classe superior dos peritos criminais legistas peritos papiloscopistas e técnicos de polícia científica foram aumentados tudo isso foi equilibrado e na nossa conta inicial a gente devolve para para a negociação com relação a eventuais ajustes do regime de recuperação 3.123 cargos que podem ser extintos para compensar as despesas decorrentes dessa lei esse é um trabalho que está feito esse é um trabalho e só para para vocês terem uma ideia inicialmente de plano a gente já aumenta em 37,5% o número de vagas na última classe do cargo de oficial de polícia para corrigir então essa injustiça com os oficiais de cartório e os inspetores que há mais de 20 anos aguardam promoção e a mesma coisa acontece perito criminal e legista com o advento da lei a gente já tem num primeiro ano subsequente a lei respeitados os ciclos promocionais e todas as regras de promoção a gente já tem 479 vagas de cara para promover de segunda hoje segunda classe para classe comissária de polícia com base na lei mas a essas número de vagas serão somadas as vacâncias que ocorrerão ao longo desse tempo quando o período de apuração de cada ciclo promocional essas são as linhas gerais do trabalho que já está pronto a gente vê com muitos bons olhos a orientação do governador de que seja retomado o processo de negociação de que seja criado um GT GT esse que eu acho que pode se debruçar e se dedicar aos estudos dos direitos que devem ser regulamentados estabelecendo uma ordem de prioridade em sua regulamentação considerando a disponibilidade orçamentária e financeira do Estado porque com relação a reestruturação do quadro permanente da Polícia Civil o trabalho vai ser submetido a conhecimento e aprovação dos senhores mas ele está pronto não há necessidade de GT para a gente encaminhar um trabalho cujo compromisso do secretário de Polícia Civil é ser encaminhado ao governador do Estado ainda este ano para que seja pautado por essa Casa de Lei após o recesso no início da próxima legislatura eu não sei se vocês têm alguma dúvida alguém quer fazer mais alguma pergunta deputada Marta Rocha por favor cumprimentar aqui deputado Rodrigo Amorim deputado Márcio Gualberto pedir desculpa já chegar falando aqui que eu estava lá na outra e acompanhando de alguma maneira vocês aqui também deputado Márcio Gualberto eu queria elogiar essa iniciativa do governador de criar um grupo de trabalho mas eu queria fazer duas ponderações saudar aqui doutor Marcos Amin nosso secretário e fazer duas observações a primeira sem querer fazer qualquer interferência do poder legislativo nesse grupo de trabalho e aí ouvindo também o deputado Rodrigo que é o presidente da CCJ se nós pudéssemos através da indicação de um assessor participarmos como observadores qual é a minha a minha sugestão por que faço essa sugestão para recordar e deputado Márcio e deputado Rodrigo aqui estavam no debate da lei orgânica a lei orgânica chegou a essa casa né e foi uma discussão pesada e quero me permitir a dizer que as garantias que ali foram colocadas foram colocadas graças aos parlamentares porque o que vinha não era aquilo que desejavam os servidores então o próprio deputado Rodrigo Amorim que foi o relator na CCJ nós fizemos aqui audiências públicas acho que três ou quatro audiências para tentar arrumar o que era necessário aquilo que era trazido então assim elogiando a iniciativa do governador né mas aí fazer esse encaminhamento deputado Márcio Galberto para que essa comissão peça se é possível né que a gente acompanhe na condição de observador esse trabalho que já vai ser desenvolvido e também fazer uma outra ponderação pedindo deputado Márcio Galberto seguinte a delegada Jéssica é traz aqui uma informação de que já há um estudo da polícia civil né nós entendemos as instruções hierárquicas que são necessárias nós entendemos que a polícia civil precisa preliminarmente encaminhar ao governo do estado a casa civil né mas com a devida vênia se a gente já está tratando da regulamentação né se eu soube aqui que o governador fez um contato direto com vossa excelência deputado Márcio mas se a gente não poderíamos utilizar esse entendimento que o governador está querendo resolver se nós com a anuência do governo da casa civil sem quebrar nenhuma cadeia hierárquica a gente não poderia receber esse estudo para nortear o nosso entendimento aqui porque assim as notícias que a deputada seja bem-vinda a doutora Jéssica eu faço treino 25 de junho eu quero ir para casa para o estado de interior se as notícias trazidas aqui pela doutora Jéssica e esse trabalho não começou agora e aí a gente vai elogiar todas as administrações anteriores que contribuíram para isso né são muito boas notícias então se a gente já pudesse assenhorar dessas informações e receber e receber né deputado Rodrigo Amorim que vai facilitar com agora a presença do deputado Rodrigo Amorim na CCJ deputado Márcio Gualberto também já tinha são servidores então se a gente pudesse estar fazendo essa essas articulações acho que seria bem importante obrigado agradeço como a Alessandra e a bom a Alessandra também elas dominarão o mundo como elas abriram mão da fala eu vou passar Márcio para que você possa fazer a pergunta e o Luiz também mas nós temos 10 minutos para encerrarmos porque as 13 horas temos que encerrar mesmo tá então peço que vocês sejam breves para que a doutora Jéssica possa responder pergunta direta doutora Jéssica bem breve a senhora falou sobre a questão da necessidade de encaminhar uma lei complementar para essa casa para poder corrigir a questão dos investigadores antes de encaminhar antes de resolver a questão dos investigadores na própria legislação do plano de cargos a minha pergunta é se a ideia da CEPOL encaminhar as duas mensagens ao mesmo tempo porque uma vai ficar pendente da outra sim eu estabeleci aqui uma relação de predecessão mas os dois projetos de lei tanto o PLC quanto o PLO estão prontos e a ideia é fazer o encaminhamento em conjunto sendo certo que o primeiro precisa ser aprovado para que a gente não tenha uma não conformidade no segundo porque o segundo vai disciplinar em tese em contrário ao primeiro porque quando no segundo eu não faço referência ao cargo de investigador e hoje eu tenho um cargo referenciado no artigo 66 da lei eu estou disciplinando matéria que não está contemplada em lei orgânica então desde que isso seja tratado de forma que seja guardado uma relação de prejudicialidade precedência entre esses PLs os dois vão ser encaminhados ao mesmo tempo obrigado doutora deputado Márcio Alberto deputado Rodrigo Amorim deputada Marta Rocha nós todos tivemos oportunidade de acompanhar fizemos parte do grupo de trabalho da Cebol que foi muito bem conduzido e foi extenso então o que nós entendemos eu não sei hoje demais mas o sindicato entende que o trabalho que existe hoje ele representa integralmente o desejo dos policiais civis ele foi discutido democraticamente em diversas reuniões que fizemos então a pergunta é se não poderia já ser encaminhado ele não precisa ser retocado eu não tive eu não tive eu estou apenas acreditando na fidedignidade não é não é praticamente não é não é não é não é na verdade se eu eu puder concluir por favor nós estamos acreditando na fidedignidade de uma autoridade que representa a secretaria de polícia civil e que esteve presente em todas as reuniões não acredito que a autoridade representante da polícia civil venha aqui dizer algo que esteja em dissonância com os acordos que nós fizemos lá e as peritas papiloscopistas estiveram também presentes em todas as rodadas de negociação essa desacreditação eu não acho razoável eu tenho eu a oportunidade eu posso concluir eu estou falando no encaminhamento eu estou falando no encaminhamento eu o sindicato dos policiais civis entende que respeitada a seriedade da CEPOL a seriedade histórica da CEPOL respeitadas as várias reuniões que nós tivemos e respeitando a doutora Jéssica acredito que o que ela disse aqui é a expressão do que tem lá claro que nós temos que ver minuta e isso é um documento público que vai ser exposto a nós e caso não seja coerente com o que foi tratado lá o sindicato saltará a frente para dizer não foi isso que nós combinamos agora não veja a necessidade da gente burocratizar algo que é fundamental doutora Marta para que a gente faça inúmeras correções como propostas esse é um estudo técnico foi um estudo técnico feito em um grupo de trabalho e depois com o apoio ou aporte técnico da própria CEPOL com toda a experiência que tem então nesse sentido é que eu solicito pelo sindicato que nós tenhamos a máxima brevidade para a apresentação desse trabalho é somente isso eu vou passar para a Alessandra só para a doutora Alessandra poder se manifestar que ela ainda não fez isso rapidamente boa tarde a todas e a todos agradeço aí o convite a CEPOL a participar dessa audiência pública e deixar aqui bem claro e transparente que o grupo de trabalho foi realizado a partir de 2022 com a presença de todas as entidades de classe que esse projeto tanto da lei ordinária como a correção da lei complementar foi feito com base nas informações passadas pelas entidades de classe porque a polícia civil ela entende que a gente precisa primeiro valorizar o nosso policial civil independente de qualquer cargo é o policial civil que tem que ser visto e a nossa regulamentação da lei ordinária que é para revogar a lei 3586 é justamente isso para valorização do policial na medida que a gente pode ou seja redimensionando o quadro para desafogar as promoções e corrigindo os índices de escalonamento vertical quanto ao encaminhamento a ideia é que a gente faça o quanto antes até o final do ano fazer esse encaminhamento ótimo que vamos ter um grupo de trabalho mas a gente já tem um trabalho pronto então a gente não pode retroceder a gente tem que apresentar o trabalho eventuais ajustes finos que vamos fazer em relação a nova lei a lei orgânica nacional a gente já fez esse trabalho no grupo informal que está agora mas claro que vocês vão poder ter vista e criticar porque a gente pretende que é para todos não é só para mim para você para todos os policiais civis incluindo aqueles cargos que foram unificados eu vi a preocupação de vocês em relação a atribuições se vai unificar perito a princípio não vamos continuar como perito criminal perito legista e perito papiloscopista com as atribuições de vocês as atribuições quem formou as atribuições para nós foram vocês mesmos que enviaram a documentação a gente juntou as atribuições que foram pertinentes a cada cargo fomos criados novas atribuições para o técnico de polícia científica que será o novo cargo do técnico de necolópsia porque a gente sabe e tem ciência vocês fazem muito mais do que é previsto na atual lei em vigor 3586 então esse é o intuito da polícia civil eu quero deixar claro aqui que o nosso secretário atual secretário tantos gestores eu parabenizo o nosso secretário Marcos Amin e o atual doutor Felipe Cury ele pretende sim respeitar o trabalho do grupo de trabalho que foi feito e a gente vai apresentar até o final do ano e queremos participar sim desse novo grupo de trabalho no governo e eu acho que a gente tem que de forma rápida olhar esse trabalho que já foi feito e partir para os direitos que efetivamente podem ser regulamentados dentro das restrições do RRF é isso perfeito agradeço uma boa tarde a todos só para complementar rapidinho a fala da doutora Alessandra quando a gente fala até o final do ano é porque a gente está nesse momento calculando os impactos e calcular esse impacto não é fácil porque a gente tem que prospectar as promoções porque o impacto inicial decorrente dessa lei a gente tem dois impactos imediatos iniciais decorrente dessa lei a correção dos índices dos investigadores e os períodos papiloscopistas esse é impacto imediato da regulamentação do artigo 66 da lei isso tem que ser considerado além disso como a gente vai redimensionar o quadro e vai permitir as promoções a gente precisa prospectar para os próximos quatro anos quanto a promoção ainda que a gente entenda e tem parecido a PGE nesse sentido que a promoção não está limitada pelo regime de recuperação fiscal porque a gente não está provendo novos cargos porque promoção é provimento derivado e é direito subjetivo do servidor ainda que a gente entenda tudo isso é importante que a gente comprove matematicamente que a nossa lei ela paga a despesa decorrente dela com os cargos que estão sendo oferecidos à exclusão então fazer esse cálculo de impacto não é uma medida simples e a gente precisa ter essa ordem de grandeza dimensionada para encaminhar o projeto de lei ao governador com relação ao encaminhamento do projeto de lei para esse parlamento e para as entidades de classe o destinatário desse projeto de lei é o governador ele já sinalizou com a possibilidade de como bem lembrou a doutora Marta nós somos uma instituição de estado mas nós estamos estamos inseridos num governo e por isso temos obrigações de estado e de governo de estado e entender que todo e qualquer encaminhamento de lei dessa natureza é prerrogativa do governador do estado que tem reserva de matéria para isso e de governo de reconhecer que o nosso secretário é um agente político e precisa estar alinhado com o governador do estado isso é fato assim sendo no GT sendo autorizado então a divulgação desse estudo nós faremos a divulgação desse estudo com muito prazer mas o destinatário do nosso estudo é o governador do estado então sem que isso seja conversado com o nosso secretário de polícia civil e alinhado com o governador do estado nós ainda não estamos autorizadas a liberar o estudo que está pronto a questão acho que é importante se me permite presidente deixar claro o seguinte obviamente que a prerrogativa de ser o autor da lei por via de mensagem ao governador porque a prerrogativa do do chefe do poder executivo a autoria de qualquer lei que faça qualquer alteração no quadro de servidores do estado que é o caso então a prerrogativa é do governador do estado chefe do poder executivo existe conforme a notícia aqui do deputado Gualberto a criação de um grupo de trabalho e aqui fica o meu primeiro apelo a casa civil já corroborando o que a deputada Marta nos falou eu por exemplo essa semana fui surpreendido com a criação de um grupo de trabalho para discutir a nova concessão do gás sendo que não há qualquer menção na assembleia legislativa não há qualquer menção na agência reguladora ou seja um grupo de trabalho que vai trabalhar vai trabalhar vai trabalhar e vão porque vai chegar aqui a gente vai alterar tudo inclusive negar se for o caso a autorização do governo do estado de fazer a concessão porque tem que ser por decorrência de lei então excluir a assembleia eu não digo formalmente de participar de um grupo de trabalho porque ele é no âmbito do poder executivo mas não interagir ainda que seja por meio de sermos observadores ou ter algum tipo de laço ao meu ver facilita as coisas porque simplesmente mandar uma lei de forma atabalhada como foi a primeira lei orgânica que tinha 80% do teor dela aspectos correcionais e nada de carreira o que chegou aqui foi perder tempo porque a gente chegou aqui rasgou tudo e fez uma do zero então eu acho que é de bom ouvir é prudente que tenha essa interação e que seja na forma de ouvintes de observadores mas é importante ter uma vez feito isso claro que parte do governador do estado a autorização de termos acesso ao que já está sendo que já foi feito já foi diagnosticado e tal é importante a gente ter adotado isso até porque é uma força de lei que todo o projeto que imponha um gasto permanente é necessário que ele seja precedido acompanhado de um estudo de impacto econômico não necessariamente pelo governo do estado a assembleia legislativa tem a sua assessoria própria e se o estado for moroso ou não apresentar ou nós discordarmos daquilo que foi apresentado a gente pode fazer por conta própria também e está suprido o aspecto legal de ter a precedência de um estudo de impacto então esse é outro ponto importante a outra coisa ainda que se chegue numa minuta ouvindo todas as categorias ou mais umas do que outras também pouco importa porque uma vez que o projeto de lei chegue aqui a gente pode alterar ele todo o ideal que eu acho que é o que vale o grande resultado dessa reunião é que não tenha cabo de guerra como teve na lei orgânica anterior é que já venha algo mais ou menos alinhado para um ajuste ou outro não tem muito o que inventar também a gente não pode criar novos direitos não pode falar sobre cargo horário que não é aspecto da lei complementar então se vier tudo mais ou menos alinhado como me parece que está sendo acho que é um bom caminho para a gente aprovar na maior velocidade possível sem muita tensão então é nesse sentido se a gente puder faço aqui minhas palavras corroboram as palavras da deputada Marta Rocha se a gente puder participar de alguma forma sobretudo com as representações das três comissões que são as comissões que vão dar opinião de verdade e que todos os vão dar parecer e aí na comissão de servidores a relatora vai ser a deputada Marta na comissão de segurança vai ser a deputada o Galberto e na CCJ eu serei eu então se a gente já puder participar com as assessorias dessas discussões vai facilitar muito o trabalho é nesse sentido que eu só fiz esse esclarecimento aqui deputado Galberto por favor Alessandra só um minutinho não é de respeito nenhum a gente querer ver a minuta muito pelo contrário doutora Jéssica sabe do nosso relacionamento completamente colaborativo eu acho que isso foi colocado de uma forma errada eu confio no trabalho do GT no trabalho das autoridades doutor Pieroni também que aqui não está mas uma pessoa maravilhosa que sempre nos escutou com muita atenção mas quando você participa de um grupo de trabalho a gente quer ver um produto final e o produto final pertence a todos é óbvio que a gente sabe que as entidades não tem a caneta a gente pode solicitar pode depois tentar alterar aqui na casa na alérgica mas quanto mais sair alinhado e as vezes um ponto que passou batido a gente pode chegar e falar olha isso aqui não dá para a gente alinhar internamente isso pode acontecer isso já aconteceu nosso relacionamento é colaborativo então eu não vejo isso como de respeito tá só para falar isso e que eu espero que a gente consiga fechar isso aqui ter menos alterações possíveis e grato a todo mundo aqui obrigado deputado só fazer uma observação muito rápida só para mostrar que não houve assim a devolutiva a ausência de devolutiva ao GT é porque todo o encaminhamento feito pelo GT foi considerado à época e o projeto de lei que foi resultado daquele GT foi encaminhado ao governo do estado ele foi devolvido em face da mudança de titularidade na nossa pasta desde então a gente veio trabalhando no amadurecimento desse projeto na correção dos seus anexos porque naquela oportunidade os anexos não refletiam a real necessidade de uma polícia civil mais eficiente mais moderna mais enxuta capaz de ter uma lei que pague a conta disso com a própria lei a questão da promoção não tinha sido observada com o nível de detalhamento de requinte que foi observado agora e desde então não foi criado mais um GT se vocês olharem o grupo de trabalho tinha um prazo de validade de 90 dias aquele GT não foi prorrogado então não houve falta de lei evolutiva ao GT não tem mais GT não tem GT aí hoje tem um trabalho de algumas pessoas que remanesceram nesse estudo cujo resultado final é destinado ao governador e uma vez autorizado será de conhecimento de todos tá mas não há GT em funcionamento eu gostaria de registrar isso então não houve devolutiva não por falta de respeito ao GT porque o resultado daquele trabalho feito em parceria com os senhores foi encaminhado ao destinatário do trabalho que foi o governador do estado que devolveu a secretaria de polícia civil desde então não tivemos formalmente a instituição de um novo GT o que não quer dizer que o trabalho não tenha avançado o novo GT virá agora por ordem do governador conforme foi comunicado pelo deputado Márcio Galberto na plenária de hoje muito obrigado muito obrigado doutora Jéssica pelos esclarecimentos vou passar a palavra para o doutor Haroldo para que ele possa se manifestar boa tarde a todos cumprimentando o novo deputado Márcio Galberto presidente da comissão de segurança pública deputado Rodrigo Amorim presidente da CCJ deputada Márcia Rocha presidente da comissão dos servidores cumprimentando aqui todas as lideranças sindicais presentes primeiro registrar que a casa civil embora não esteja presente em algumas ocasiões pretéritas como foi aqui sinalizado nossa interlocução junto a polícia civil é constante é perene comissário Márcio Garcia que é um companheiro de longa data que nos acompanhou durante um bom tempo lá no GSI e sabe do nosso esforço do nosso trabalho conjunto para aglutinar todos esses esforços em relação às duas iniciativas já existentes na polícia civil em grau de maturidade a gente está falando aqui da reestruturação do quadro permanente também da regulamentação da lei ordinária nós estamos em fase final na polícia civil de consolidação dos impactos a partir desses impactos qual é o nosso papel enquanto governo é reunir tudo o que for necessário para pavimentar a aprovação disso mediante o conselho superior de acompanhamento do regime de recuperação fiscal do Ministério da Economia e para isso vamos apresentar compensação financeira é um compromisso nosso adequar aquilo que é de importância para as classes em relação ao orçamento do Estado se vamos ter 3.500 vagas a serem extintas nos cargos como sinalizou aqui a doutora Jéssica vamos fazer se outras medidas forem necessárias enquanto enquanto renúncias dentro do orçamento do governo faremos e renúncias essas não só restritas aqui a polícia civil dentro de outras iniciativas do governo e a partir disso com a determinação do governador para a criação do grupo de trabalho vamos aproveitar aquilo que já existe dentro da polícia civil criar o GT por decreto e estabelecer toda a interlocução necessária com o parlamento ouvindo mediante a apresentação de assessores para que possam colaborar com a construção das iniciativas então enquanto casa civil estamos 100% à disposição para dar continuidade e encaminhar os projetos de lei para a Assembleia muito bom doutor Haroldo Luiz bem rápido para nós encerrarmos por favor reafirmando o sindicato dos policiais civis pede pela celeridade do processo apenas isso que seja cumprido o rito como a doutora Jéssica já informou que tem um rito legal o encaminhamento para o governador nós não temos mais um grupo de trabalho mas que haja celeridade nisso haja vista a nossa lei orgânica que desde a sua aprovação até hoje não teve a sua regulamentação então o sindicato reafirma o seu pedido de celeridade apenas isso eu vou passar a palavra para o Alexandre que está aqui representando o deputado Marcelo Dino Alexandre bem breve para nós encerrarmos mas eu acredito que até pela presença do doutor Haroldo aqui também representante da casa civil eu acredito que isso se dê até o início de dezembro no máximo pelo menos essa primeira reunião do grupo de trabalho onde seria apresentado aquilo já tudo isso que foi falado pela doutora Jéssica pronto mais uma reunião simbólica de entrega desse material cada um vai fazer essa análise enfim uma nova reunião então será marcada uma semana depois no caso para que a gente venha e possa rediscutir mas eu quero enfatizar mais uma vez estou sendo muito chato a doutora Jéssica já fez menção a isso doutora Marta Rocha deputado Rodrigo que não será nada inventado então é algo que já tenha sido discutido amplamente discutido para ver se é aquilo ali mesmo que está constando naquele material que será entregue e etc tá por favor essa parte não será analisado nada de direito não vai cuidar nada de direito não já foi não plano de saúde não plano de saúde não isso o trabalho do GT ele se restringe a apresentar uma resturação do quadro permanente da polícia civil revogação da lei 3586 em observância do artigo 66 da lei orgânica o que vai qualquer qualquer despesa decorrente disso é uma consequência natural dos ajustes necessários do que diz respeito ao investigador o perito macroscopista e as promoções consequentes regulamentação de direito pode ser tratado no GT que o governador está criando mas não foi tratado nesse GT nesse GT não foi tratado que também carece de regulamentação porque já foi estabelecido na lei sim então eu vou só rapidamente comissário lembrando que no início eu disse que apenas três pontos tinham sido debatidos aqui na LERJ com a presença do do Rodrigo e tudo mais plano de saúde do GHP e a questão dos investigadores também já estava bem encaminhado que a dor está contemplado o plano de saúde tem um estudo ainda embrionário mas com uma oferta do sindicato de custo tinha uma consultoria para modelar qual seria o melhor plano de saúde considerando a realidade do Rio de Janeiro que na visita à Polícia Federal nós fomos orientados inclusive por eles a considerar as especificidades do nosso Estado porque eles acham hoje que o melhor modelo de plano seria uma contratação de um plano pelo Estado com possibilidade de ampliante pelo servidor só que não foi possível na realidade deles em razão da capitalidade da Polícia Federal da extensão territorial das suas unidades da distância entre as suas unidades eles teriam que ter várias licitações regionalizadas poucos policiais federais em algumas regiões licitações que seriam desertas então a gente não tem ainda definido o melhor modelo de contratação para a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro isso é um trabalho que está embrionário GHP foi calculado naquela oportunidade foi enviado devolvido em face da mudança da titularidade da pasta e a gente precisaria atualizar esses valores caso isso seja definido pelo GT como prioridade a gente pode inclusive rediscutir as prioridades a partir da formação desse novo GT as prioridades naquela época eram essas a questão do investigador está 100% resolvida a questão da regulamentação da lei 100% resolvida subcensura das pessoas que vão no exercício democrático avaliar esse trabalho mas a questão da GHP a gente precisa recalcular e a prioridade agora está sendo calcular o impacto decorrente da própria lei de reestruturação e a questão do plano de saúde a gente precisa retomar se isso ainda for resolvido e discutido com o grupo sendo prioridade de todo mundo doutor Aron eu acho que há vários direitos a serem regulamentados então a gente precisa discutir por onde a gente vai começar entendeu o presidente só vou pedir um esforço da polícia civil da casa civil e consequentemente da fazenda do planejamento que coloque isso no grupo de trabalho porque uma vez que vem uma mensagem do governador para alterar por via de lei complementar a lei orgânica e que tenha uma lei ordinária regulamentando o que já está disposto na lei orgânica a gente já passa a ter não mais o vício de iniciativa e pode inserir em ambos os diplomas o que a gente achar por bem de regulamentação então para que não vire como as coisas estão fluindo amistosamente para que não vire cabo de guerra e aí ganhe contorno político porque aí o governador vai ser obrigado a vetar o que eventualmente a gente regulamente aqui e aí eu ouvi da polícia militar algo que eu não gostei inclusive falei seu secretário a gente estava discutindo eu acho importante mencionar porque nós passamos por um processo de discussão da lei orgânica naquele mesmo momento muito parecido a gente passou por um processo de discussão também do estatuto de servidor militar e aí em relação a a a grã para o o aposentado e o inativo e o pensionista houve todo houve todo houve todo um processo de discussão havia um grande impacto financeiro depois nós elucubramos algumas saídas com as representações inclusive de criar uma nova uma nova gratificação tentar aumentar o percentual de gratificação para que no bolso ainda que não tivesse o mesmo nome não fizesse recompusesse para os inativos e para os pensionistas e aqui eu escutei da polícia militar dizendo o seguinte deputada Marta olha nós apresentamos enquanto o governo a polícia militar apresentou e aí essa casa chegou num texto o governador vetou e a casa não derrubou o veto ou seja querendo botar na nossa conta então com todo carinho e respeito não vou admitir esse tipo de discurso porque hoje a gente vai chegar num consenso ou a gente vai botar goela abaixo a regulamentação da saúde e vai botar a regulamentação do GHP porque é necessário haver consenso essa questão do estudo de impacto também não nos convence porque se não vier o estudo de impacto por parte do governo a gente faz o nosso e está suprido o aspecto legal mas é importante o entendimento acho que consensual aqui de todo mundo que é o momento de fazer então eu peço o esforço desse grupo de trabalho para que a gente também aborde essas duas temáticas respeitando aqui tudo que a polícia civil já avançou e fico aqui muito contemplado com a fala da doutora Jéssica mas se a gente puder avançar nesses dois aspectos eu fico muito satisfeito exatamente isso essa questão da promoção por exemplo eu acho que é necessário um pé firme do governo nesse sentido que não gera impacto a questão que a doutora Jéssica coloca que salvaguardou aqui 3.500 vagas na polícia civil nem necessário seria ao meu ver porque a gente estudou muito isso por questão dos concursos já há um bloqueio de diversas vagas em carreiras distintas dentro do governo do estado de várias secretarias que já seria o suficiente para entregar para o regime de contrapartida e não necessariamente da própria sangrar a própria corporação que já tem um déficit operacional tão grande então são esses aspectos que eu gostaria que fossem sopesados para que a gente não possa exercer também a nossa força de botar a goela abaixo porque estaria superado o aspecto de legitimidade para a apresentação porque o autor já seria o poder executivo a gente só ia mudar o texto então doutor Haroldo esse encaminhamento do deputado Rodrigo Amorinda deputada Marta Rocha e meu também de colocar esses dois temas no grupo de trabalho estão superados serão colocados perfeito a alocação dos dois temas no grupo de trabalho sim a gente entende como medida possível de ser executada não vemos nenhum tipo de problema até porque o grupo é para isso a gente vai estudar e a nossa intenção não é só estudar é estudar concretizar a medida e encaminhar ótimo muito bom perfeito sendo assim meus irmãos vai eleição fala aí agradecendo a todos principalmente a iniciativa do deputado Márcio Galberto representando o deputado Marcelo Dino que gostaria muito de estar aqui hoje só que ele já tinha um evento agendado de grande importância no parque olímpico que foi a Copa Libertadores da América Sul-Americana de futebol de cadeiras de rodas um evento importantíssimo já era um pretérito a essa agenda todas as falas aqui foram muito bem contextualizadas sobre esses direitos deputado Marcelo Dino é policial militar soldado reformado então integra isso o gabinete 1404 como ele pediu está aberto a assessoria também gostaria de estar participando do GT e gostaria de deixar uma sugestão para antecipar o GT para novembro já que dezembro é um mês morto vem recesso e aí só chega em fevereiro deixar essa sugestão e o gabinete do deputado Marcelo Dino está de portas abertas para todos os policiais civis do estado do Rio de Janeiro muito obrigado meus irmãos então eu vou encerrar vou pedir desculpas aos senhores porque eu vou ter que sair correndo para fazer um registro na DRCI uma vez que o traficante do comando vermelho está ameaçando a mim e meus filhos nesse momento mas qualquer dúvida na parte vou tentar voltar para a sessão plenária mas vou ter que sair agora correndo para fazer esse registro nada mais havendo declaro encerrado essa audiência pública muito obrigado a todos muito obrigado